Vamos lá, 3, 2, 1, vai lá. Fala pessoal, estamos ao vivo. Hoje, programa especial, uma entrevista exclusiva aqui, né? Sensacional, com duas grandes personalidades aí do Galo, ex-presidente, ex-diretor de comunicação. Hoje estamos importantes aqui, ó. O que é isso aí, Rep Show? Tá aparecendo a tela ali, viu? O que é isso, Rep Show? Mas aí não, o que é isso, Rep Show? Uai, mas aqui não tem problema, não. Hoje é, aqui é a live para os adultos. Crianças, saiam da sala, que aqui hoje o pau vai quebrar. É isso aí, todo mundo chega curtindo o vídeo, quem puder compartilhar aí nos grupos de zap, porque hoje vai ter muita história aqui, muita história bacana de bastidores aí do Atlético. Vamos entender melhor até esse momento do Atlético hoje, com quem esteve nos últimos anos no clube, saber como é que eles estão aí fora do Atlético, agora como torcedores apenas, se melhorou, se está com saudade. Enfim, muita, muita, muito bate-papo bacana hoje. Então curte o vídeo, deixa o like, agora é importante demais. Boa noite, Thiago de Araújo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Gente, já chega, deixa o seu like, já se inscreve no canal, nos canais, né? Muito importante aqui para o nosso trabalho. Obrigado pela presença e hoje, né? Aquele papo, né? Aquele papo bacana. Já vieram aqui, né? Não são marieiros de primeira viagem, porque os papos renderam, viu? Renderam, todo mundo quer saber, todo mundo quer ouvir. Então agradecendo a presença deles. Meu querido amigo Rap Show também, que já se apresentou. Rap, dá um alô para a galera, antes da gente apresentar os nossos convidados especiais. Bom, senhoras e senhores, não deixem de acessar também os nossos parceiros com uma boxbeat, rapaz. Essa cadeira Gamer do Galo, que é sensacional. Conforto puro, você encontra ela aqui, ó. No link na descrição, acessando esse QR Code que está aqui do lado. Parcelamos de 10 vezes. Irmão, 10 vezes vai sair baratinha para você. E pagando à vista, tem desconto, hein? Boxbeat, Tiagão. É isso aí. Então vamos apresentar, né, Beto? Bora apresentar, então, aí, nosso ex-presidente Sérgio Sete Câmara e o ex-diretor de comunicação do Atlético, Domênico Beric. Boa noite. É isso aí, salva de palmas, né? Boa noite, Beto. Olha, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês e fazer uma resenha aqui, né, tranquila, sem pressão, né? Sem estar lá debaixo, né, daquela... Sem estar sentado naquela cadeira elétrica ali, que eu sei bem o que é, né? Pesada, né? E falar de galo, né? Que coisa melhor do que isso aí, né? Contar as histórias e tal. Só tomar um whisky e comer um coco bambu, né, presidente? É, o Egen aí, ó. Não quero fazer ideia, não, mas ganhei um whisky. Já há muito tempo que eu não bebi um whisky, né? Porque a renda está baixa. Está baixa, é. Mas hoje eu aproveitei que eles me deram aqui... Tiago, Tiago é rico. É rico. Então o pessoal pode aguardar que mais tarde nós vamos conseguir mais coisas aqui. Eu amando isso. Daqui uma hora a gente já vai estar no jeito aí pra tirar todas as informações. Isso aí. E nosso querido Domênico Berto, que também, cara, é um papo delicioso aqui. Tomando uma cerveja também aqui, aquele papo de boteco pra gente conversar do galo, conversar de tudo. Boa noite, Domênico. Seja bem-vindo também. Boa noite, Tiago. Boa noite, Beto. Boa noite, Rap Show. Eu acho que eles usam, Sérgio, como estratégia, né? A gente chega aqui e já recebe a gente com cerveja, com whisky, né? Pra ver se a gente... Com o Dr. Lasso também foi assim. E, pô, um prazer estar aqui de novo, né? Tô vendo aqui, vocês estão bombando. 200 mil inscritos, né? É só o Beto, é só o Beto, né? Estamos aí, estamos na luta. Mais de meio milhão aí, tá muito bacana. Que espetáculo. Parabéns aí pra vocês. O Beto e eu, né? A gente, quando veio aqui da última vez, a gente conversou assim. A gente nunca brigou, mas tinha farpa, às vezes, pra todo lado. E o Beto queria ir ao CT. O Beto é desagradável mesmo. Não é desagradável. E ele tava brigando por um espaço que eu acho que hoje esses canais conseguiram e conquistaram com competência. Verdade. E, assim, a época... Eu nunca dei muito trabalho, não. Não. Foi de boa. Não, sério? Não. Hoje eu dou muito menos. Hoje eu tô muito mais tranquilo que antigamente. Não, é verdade. Trabalho, trabalho, não. E, assim, é muito legal ver o que vocês estão conseguindo fazer. E hoje não tem jeito. Já é uma realidade, né? Não entender que é uma realidade, que aconteceu, né? O clube que não entender isso vai ficar pra trás. Bacana. A gente precisa entender que vocês são, sim, hoje, formadores de opinião. Não que vocês não fossem lá atrás. É que lá atrás tinha um processo se iniciando. Então, pra gente que tava no clube, às vezes, era muito complicado entender, né? Que canal que era, que canal. Quem que tinha uma seriedade, quem não tinha. Boa. E era complicado você chegar e abrir a porta do clube pra todo mundo e falar, vem, entra. Você não sabia exatamente o que que vinha, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Vamos bater um papo sobre o Galo. O governo do Domênico é sensacional. Obrigado, Domênico. Sensacional. Deixa eu começar fazendo a mesma pergunta pra vocês dois. Como é que tá a vida agora, sem estar aí? O Domênico, por exemplo, o telefone ligava era o dia inteiro, todos os dias, né? E aí, presidente? Como é que tá a vida agora? Bate saudade de estar ali no Atlético ou tá mais tranquilo? Ah, eu acho que assim, uma coisa importante na vida, né? Que meu pai me ensinou, é o seguinte, você... Mais importante do que você saber começar um projeto é você saber que o seu ciclo acabou e abrir espaço pra outras pessoas, né? É uma coisa que já aconteceu comigo em várias coisas da minha vida, né? Eu fui professor, um dia eu vi que tinha acabado o meu ciclo como professor. E agora também no Atlético, como dirigente, eu acho que deu o meu sanguinho lá. Não é fácil, é realmente bem difícil você levar três anos aí com uma pressão muito grande. Você também tem família, tem conta pra pagar, né? O presidente não é remunerado, então é... E aí eu tenho uma sociedade, os sócios começam a olhar pra você assim meio torto, porque você começa a ficar ali quase que 100% por conta do clube. Mas foi uma honra muito grande ter sido presidente do Atlético pra mim, né? Eu costumo dizer que assim, eu tive uma oportunidade ímpar de poder descer da arquibancada e entrar no clube e poder fazer alguma coisa que eu acredito que valeu a pena, né? Nós plantamos aí algumas sementes que geraram muitos frutos, né? E não tenho dúvida nenhuma que hoje muitas pessoas que olham pra trás veem que aquele trabalho era necessário e que, de fato, se nós não tivéssemos feito da forma como foi, talvez não tivéssemos ganho cinco dos últimos seis campeonatos que nós disputamos, né? Eu acho que é talvez a maior sequência de títulos que o Atlético já teve na história. Eu acho que não foi por acaso, a gente começou esse processo e ele foi muito bem continuado pelo Sérgio Coelho, um amigo, uma pessoa extremamente afável, competente, né? E que eu, como ex-presidente, procuro dar, sempre que posso, alguma contribuição. Eu acho que nós todos somos o Clube Atlético Mineiro e todo mundo tem que estar sempre unido pra gente levar o Atlético sempre a disputas de campeonato, a estar bem. Mas é tal história, né? A vida, depois do Atlético, ela muda muito. Então, é claro, ficou mais tranquila, né? Eu acho que é até demais. Até demais. Você tá com saudade de uma bagunça, né? De uma confusão. Outro dia, lá em casa, eu acordei, tive um julgamento, depois eu tive uma reunião virtual, antigamente eu pegava o avião pra ir lá fazer a reunião, não fui mais. Quando deu 11 horas, acabou, eu olhei assim pra minha mulher e falei, ai, meu Deus do céu, eu vou tentar ficar aqui, né? Vai dar certo, não, vou arrumar alguma sarna pra me coçar. É isso aí. Deixa só o Domênio falar também. Tá com saudade da imprensa te ligando todos os dias? Não, o Domênio. Assim como o Sérgio, eu tenho muito orgulho, foram 20 anos, né? Eu trabalhei com sete presidentes diferentes, cheguei em Belo Horizonte em 91, pra fazer faculdade em 92, e não conhecia ninguém em Belo Horizonte. Meu sonho era estar próximo ao Atlético, né? Então, quando eu cheguei, eu ia também, assim como o Sérgio, pro Mineirão, pegava meu ônibus ali na Afonso Pena, ia pro Mineirão. E 92 pra 2001, quando eu entrei no Atlético, foram nove anos, né? Nove anos depois, eu era assessor de imprensa do Atlético. Isso, pra mim, é motivo de muito orgulho. Em certa ocasião, eu encontrei com o assessor de imprensa do Corinthians, aqui em Belo Horizonte, e ele tinha ficado dez anos no Corinthians. Eu tinha seis ou sete anos de Atlético. E ele falou pra mim assim, cara, tô fora do liquidificador. Eu era batido dentro do liquidificador, e de repente, eu tô do lado de fora, vendo aquilo ali. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, cara, eu fui pro clube, com os meus filhos, isso no primeiro final de semana que eu não tava no Corinthians. E aí eu falei, cara, e o telefone? Será que o telefone... Você fica meio louco, né? Então é isso aí que o Beto falou. Eu, qualquer coisa que eu fizesse, né? O presidente de clube, e tá aqui um ex-presidente, eles são, e tem que ser, né? Ansiosos por resolver os problemas, porque os caras sentam ali numa cadeira elétrica, cara. Eu costumo dizer que o cara que senta na cadeira de presidente, pra mim, ele é louco. Pode fazer um exame, é louco. E imagina quando o presidente precisa falar com um dos seus funcionários, ele não atende. E principalmente no meu caso, que era imprensa. Saiu uma matéria não sei aonde, ou o cara quer uma entrevista e tal. Então assim, eu fiquei meio... Minha esposa fala isso pra mim, eu fiquei meio doente com a história do telefone, né? O telefone era um negócio assim, sabe? Eu sonhava que o telefone tava tocando, eu o tempo inteiro conferi o telefone. Quantas e quantas vezes eu não conversei com o Sérgio, uma hora da manhã, duas horas da manhã, duas e meia da manhã. Confesso que essa saudade eu não tenho. Essa não, né? Não tenho. E assim, a vida mudou muito, né? Mudou de uma forma... Interessante porque hoje eu entro nos grupos de atleticanos, quando eu tô afim de cornetar, eu acho até um negócio assim, eu corneto lá no grupo de atleticanos, né? Não uso as minhas redes sociais pra cornetar. Sim. Porque estive lá e sei que quando vem uma corneta é muito ruim, muito ruim. Então assim, quando tem alguém cornetando em excesso, eu falo assim, gente, peraí. Calma, né? Não é assim, lá dentro é diferente. Não é como você pensa, né? É muito legal você ter a imagem que o torcedor tem, né? Eu não tinha essa imagem há 20 anos. E o mais legal, por exemplo, ano passado, quando liberaram os públicos no estádio, e aí eu peguei meus filhos. Depois de 20 anos, eu pude ir pra arquibancada. Eu nunca tinha ido pra arquibancada com os meus filhos. E o primeiro dia que eu fui, eu fiquei emocionado. Eu comendo cachorro quente, tomando cerveja. Pô, cara, isso é vida, né? Pô, não, e assim, o torcedor passar e falar, pô, muito obrigado por tudo que você fez. Pô, você pode tirar uma foto? Pô, Domênico, e aí, cara, que maravilha você tá aqui, não sei o quê. Então, você andar na esplanada com 40, 50 mil pessoas de cabeça erguida... Isso é bom. É muito bom, é muito legal, entendeu? Depois de 20 anos no clube, diretor de futebol, assessor de imprensa, quer dizer, o Curinga, o cara que fez de tudo no galo, né? Isso é a nossa gratidão eterna. Foi muito interessante, eu lembrei aqui de uma coisa, eu fui naquele jogo lá do Bragantino com os meus filhos, né? E aí, depois, foi toda aquela festa, e aquele tanto de gente entrando lá no campo, levantando taça e tudo mais, e eu permaneci onde eu tava. Aí, tinha um pessoal assim pro lado, falou, ó, Sérgio, pô, você tem que tá lá, você tem que tá lá, você faz parte disso aí e tal. Eu falei, deixa eu te falar, eu saí daqui, fui lá, fui presidente, mas agora o melhor lugar do mundo é de novo aqui. Eu tô no melhor lugar que eu queria, aqui assistindo, junto da torcida, na companhia dos meus filhos. Uma coisa que eu fiz muito pouco, porque eles ficavam muito tempo, eu não levava nos jogos enquanto eu era presidente, é um clima muito mais complicado, mais hostil, né? Você não sabe o que vai acontecer. E aí, eu pude ter esse prazer, né? De ver o Atlético levantar uma taça de campeão, um troféu de bicampeão brasileiro, acho que tri, né? Agora tri, quem sabe, daqui a pouco. E é ao lado dos meus filhos, né? Pra mim foi muito mais representativo até do que tá ali no campo, uma coisa que eu já tinha feito outras vezes. Fiquei no Atlético 20 anos, né? Então, tive muitas oportunidades de fazer isso aí, mas estar ao lado deles ali naquele momento não, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, foram pro gramado, comemorar com o pai. E minha filha falou, pai, vamos pro gramado. Eu falei, filha, nosso lugar é aqui. Boa. Vamos assistir a festa daqui. Não, pai, mas... Não, é aqui. Agora é aqui. E tadinha. Quando eu tava lá, ela também não ia... Ela era muito pequenininha, também não ia aos jogos, por essa questão que o Sérgio falou, né? Você fica... E você trabalhando. Você tá trabalhando, você fica preocupado com o filho na arquibancada, com... Então, assim, é muito legal você voltar ali pra ser torcedor. Às vezes, um torcedor olha e fala assim, você tá aqui, eu sou torcedor do Atlético. Tô aqui, ó. Tô aqui, eu tô torcendo pelo meu time. É sensacional. Deixa eu perguntar só pra... Na verdade, primeiro, né? Pro Sérgio. Ele falou da relação com o atual presidente. Que, na nossa opinião, assim, é um cara... Filantrópico, é um cara altruísta. É um cara que a gente admira muito pela sensibilidade, né? Um cara extremamente assertivo. Gostamos muito, assim, da postura dele, né? E com muita humildade. E eu queria saber de vocês, essa proximidade, porque ele também precisa, né? De opiniões, enfim, nada melhor do que um ex-presidente pra falar, olha, Sérgio, assim, assado... Você tem essa... Ele te dá essa liberdade, vocês têm essa proximidade pra bater um papo, enfim? Olha, eu, desde o primeiro dia que ficou decidido que o Sérgio seria o presidente, né? O candidato único presidente, eu me coloquei à disposição dele pra o que fosse necessário. É óbvio, eu tinha experiência de três anos, né? Muitas dificuldades. E sabia que ele ia enfrentar também muitas coisas pela frente, né? E muitos obstáculos. Então, eu fiz com ele aquilo que, na verdade, não aconteceu comigo. Eu senti muita falta desse apoio e fiz questão de fazer a partir do momento em que ele assumiu o Atlético. Então, eu falo sempre com ele, mando mensagens, muitas mensagens, assim, no sentido de incentivo, de tranquilizar, não de cornetar. Cornetar é uma coisa que eu não faço, né? Eu acho que ele tem uma equipe competente, ele é um sujeito muito bacana, humilde, de fato, mas é aquela humildade boa, né? De uma pessoa que, de fato, é bem sucedida na vida, é muito bem sucedida, mas um sujeito muito transparente. Que eu tinha já um relacionamento com ele porque fomos vice-presidente do Ricardo, mas essa amizade se estreitou mais agora, depois que ele se tornou presidente. E eu, assim, gosto demais dele, tenho me aproximado cada vez mais também. E até brinquei com ele outro dia, falei, ei, Sérgio, vai encarar um segundo mandato aí, não sei. O governo, o governo só tem saúde, é pesado, é pesado. Isso aí, velho. E a Domeni também, falar o que você tem achado aí, não tenho o que falar de ruim, para falar a verdade, porque, pô, o primeiro ano saiu de uma fila de 50 anos aí no Campeonato Brasileiro, um título fantástico, né? Quase foi campeão da Libertadores e esse ano vem brigando por tudo, um trabalho muito bom, né? Excelente, o trabalho espetacular. Ano passado eu tive a oportunidade de estar no CT duas vezes, a convite do Cuca, para tomar um café com ele. E a gente percebia, lá na Cidade do Galo, um ambiente maravilhoso, assim, né? O que, pelo que eu escuto, né, dos meus amigos que permanecem lá, é que o ambiente continua maravilhoso. Oh, que bom, cara. Que o ambiente no CT é um ambiente muito legal. Tenho contato, né, com a equipe de comunicação, que praticamente é toda da minha época aí. O Cássio, né? O Cássio vai estar aqui amanhã. O Cássio, o Emerson, o Naves, a turma toda que está lá, a Kika, a Adriana Spinelli, que eu levei e agora teve a oportunidade de voltar. Então é muito bacana, assim, sabe? Eu tive com o Sérgio lá na segunda-feira, na votação, e a gente teve a oportunidade de fazer uma visita à comunicação, né? No estúdio que o Sérgio montou, né? E hoje a TV Galo, a Galo TV, a Galo TV, tem a oportunidade de utilizar, e foi uma briga muito grande do Sérgio. O Sérgio e Lázaro ficavam no nosso pé, assim, cadê o estúdio? Cadê o estúdio? Cadê o estúdio? Cadê o estúdio? 10 perguntas por dia, e a gente, dependendo de equipamento, dependendo do projeto, eu quero estúdio, eu quero estúdio, eu quero estúdio. E o Sérgio cobrou isso dois anos, né? Do segundo ano pra frente, e assim, se não me engano, foi até o próprio Sérgio já no finalzinho que inaugurou lá o estúdio, deu uma entrevista, mas é muito legal você chegar e ver um departamento montado. É muito legal você ver as coisas acontecerem e saber como é que elas estão acontecendo, né? Então, a minha relação com a turma do Atlético, e eu acho que falei isso aqui da outra vez, né? Quando eu saí do Atlético, pô, eu fiquei 20 anos no Atlético, eu tinha um acerto pra fazer. E o acerto ficava aquela coisa meio distante, assim, do que eu entendia e do que o Atlético entendia. E eu fiz três reuniões com o Sérgio Coelho, muito boas, muito amigáveis e muito produtivas. E chegou um determinado momento que eu falei, Sérgio, ok, isso aqui, ele falou, é isso aqui, tá bom, tá bom pra você, tá bom. Eu falei, Sérgio, eu queria que você entendesse que eu tô abrindo mão de uma boa quantia em dinheiro, porque eu quero ter as portas abertas no Atlético. Você imagina eu entrar na justiça, porque quando alguém entra na justiça, vira manchete lá do Globo.com, da Web Rádio Galo, fulano entrou na justiça, fulano entrou na justiça. Isso, às vezes, é muito ruim, né? Você, pô, dormir com aquele negócio, pô, entrar na justiça contra o Atlético, pô, é meu time do coração, meus amigos estão lá dentro. Então, assim, eu faço questão de citar isso, porque eu fiz um outro caminho, né? Que talvez poucos fizessem no meu caso. Eu falei, não, não, tá ok, é isso, tá bom, bora. Vamos dividir isso aqui, Domenico, vamos dividir, ok, tá tudo bem, tá tudo beleza. Ficou 20 anos, né, Domenico? 20 anos, então, pô, eu entro dentro do Atlético, sabe, os conselheiros, pô, Domenico e os funcionários, desde o faxineiro lá até o Sérgio Coelho. Então, assim, é muito legal, é muito legal você ter as portas abertas, assim, eu, sabe, o Rodrigo Caetano, converso com ele sempre que posso, venho aqui no CT tomar um café, só que eu procuro ficar mais distante e não utilizar dessa amizade pra estar no CT, porque eu não tenho que estar lá no CT. E nem na sede, né, meu tempo passou, a fila andou, é do jogo. Mas, assim, o fato de ter uma boa relação com todo mundo lá me deixa muito feliz. Que bom. Rap. Cara, a minha pergunta pra você, Domenico, começar com você, é a seguinte, você falou que sonhava até com o telefone, né? Cara, as primeiras semanas sem Atlético na vida, a pergunta é pros dois, né? Mas a primeira semana sem Atlético na sua vida, cara, como é que você desacelerou? Porque eu era dono de bar, por exemplo, quando veio a pandemia, fechou, cara, eu ficava em casa, eu olhava, eu vinha, coçava a cabeça. O que que eu vou fazer? Cara, porque você fica, você tá numa agitação que você tem que ligar, resolver, ligar pra fornecedor, fazer isso, fazer aquilo, de repente... Posso responder isso aqui? Pode. Vou responder até, acho que, mais ou menos, junto aqui, é o mesmo pensamento. A pandemia meio que quebrou essa situação. Ajudou, acho. Porque no último ano, nós tivemos ali uma paralisação, depois voltou o futebol, mas nós ficamos um bom tempo em casa. apesar de nós termos feito dois grandes eventos, ações, né? Que foi o primeiro, né? A Live Galo. A Live Galo. Foi ótimo. O que que foi a Live Galo? Sentei com o Domênio e falei, Domênio, deixa eu te falar. Torcedor tá desesperado em casa. Não, torcedor tá desesperado, não. A imprensa não tem pauta, os caras não sabem falar mais nada. E ficava só falando de salário atrasado. Eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito de dar um despiste aqui. Vamos dar esse foco. Vamos tirar esse foco aqui. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer. Mas era mesmo, todo mundo em casa. E às vezes a gente até, né? A memória, né? Vai ficando distante e tal. Mas foram tempos bem complicados. Foi mesmo. Por dentro de casa, aquela tristeza. Você ligava a televisão, caixão de lá na Itália, não sei o quê. Caminhão frigorífico encostando em hospital nos Estados Unidos. Você olhava e falava, gente, esse negócio tá chegando aqui. Às vezes você saia na rua assim, aí você via uma pessoa, um quarteirão, você mudava de rumo pra não ter nem que cumprimentar, né? Era uma coisa terrível. Então, nós criamos essas 40, foram 40 lives, né? E teve de tudo. Eu, com o Rubens falando, e o Rafael falando de estádio. Teve outros ex-presidentes. Teve jogador, ex-jogador. Treinador. Treinador, categoria de base, futebol feminino. Teve tudo, tudo, tudo. E imprensa mesmo, né? Entrevistamos. O Luiz Roberto. Também o PVC, né? Me parece. Não sei. Então, enfim. Passamos a dar uma pauta para a imprensa e melhorou a questão do salário, né? Então... Amenizou. É, amenizou. E a outra foi a questão do manto da massa, né? Que, na verdade, eu costumo dizer que era um anseio do torcedor, mas que eu tive aquele clique de viabilizar. Um dia eu peguei no telefone, estava lá de noite, olhando para o céu ali, pensando na vida. Falei, gente, onde é que nós vamos parar? E um problema sério que muitas pessoas, às vezes, não pescaram. O jogador de futebol, por exemplo, ele é normalmente muito bem remunerado, ele tem uma gordura, ele aguenta ficar dois, três, quatro, cinco meses e tal, ali segurando naquela situação que todo mundo teve que fazer ali, né? Você acabou de falar do seu balado, você fechou, e aí? Como é que foi? Tinha a mão de obra lá, tinham pessoas que tinham que receber salário e tal. Nós também tínhamos no Atlético, porteiros, faxineiros, piscineiros, pessoas com salários, inclusive. Aí eu tive esse clique de viabilizar essa ideia, que a torcida sempre lançava camisas, quando a gente lançava as camisas. Falei, cara, por que não, né? O torcedor fazia o desenho e nós fazíamos um concurso e o torcedor mesmo escolheu a camisa. Só um detalhe, conta como é que foi com a Lecoque, porque ela tinha exclusividade nisso, né? A camisa era só dela, só ela podia inventar esse modo. Como é que foi essa negociação com eles? Ah, eu... Com a Lecoque foi assim, nós conversamos, tinha o presidente da Lecoque, né? Quando eu não fui lá em Paris conversar com ele, quem foi na época era o Plínio, foram três ou quatro pessoas lá conversar com ele, depois ele veio aqui no Brasil, porque ele achou que nós éramos um negocinho de várzea, ele fazia lá a Flávia Fiorentina e outros times e tal. Quando ele veio pra cá, ele assustou, ele assustou. E aí eu falei, você não tem noção do que é essa torcida. E aí nós fizemos esse bando da massa e aí entramos em contato com ele e falei, nós vamos fazer aqui uma situação aqui e tal. Ele falou assim, mas como que vai ser produzido isso aí? Não, deixa comigo que quem faz a camisa é o Paulo, um cara top que tem aqui no sul de Minas, que é o que faz todas as camisas. Exatamente, a Tecnotêxtil, né? Um cara assim, nota mil e em plena pandemia ali e tal, a gente contratou uma empresa de marketing e criamos ali duas situações interessantes. A primeira foi, uma parte da receita vai ser utilizada para a filantropia. Nós entregamos muitas cestas básicas e, se não me engano, duas ambulâncias. E a outra coisa foi, que eu acho que foi uma sacada também muito legal, que foi a de fazer aquele desconto para quem aderisse ao galo na veia. E aí nós saímos de 18 mil torcedores em uma semana para 58 mil torcedores, o que deu uma renda mais perene. E aí, além do valor do bando da massa, e aqui eu não vou mentir para vocês, nós estávamos vendendo vento, né? Porque as camisas não tinham nada, nem pano, nem nada. Mas a torcida do atleta não existe, né, cara? Não existe. Eles entenderam e fizeram, cara. E assim, acho que o homem lá em cima deu uma iluminada e deu muito certo, né? Nós fizemos, foram 100 mil camisas em uma semana. E aí minha grande diversão é porque eu tinha no telefone aqui um dashboard, que é um contador, um contador. Então, aí às vezes eu levantava, indo no banheiro, 4 horas da manhã, eu ia lá de curiosidade. Pô, tinha um cara que comprava camisa de uma segunda-feira, 4 horas da manhã. Tinha. Mas essa do Cidadania não existe. Deve estar na Nova Zelândia, deve estar em outro lugar e tal. Tem coisa errada, né? Enfim, mas foi muito legal, porque com isso a gente viabilizou os salários até 2.500 reais. Claro que a gente contou com uma ajuda muito grande dos 4 R's aí, porque depois nós, com eles, nós fizemos um planejamento de pagamento dos jogadores de uma forma parcelada. Infelizmente, naquele período eu também tive que fazer, enxugar a nossa folha. Nossa folha saiu de 4 milhões para 1.200.000, foram 324 colaboradores que infelizmente tiveram que sair, acho que o clube estava um pouco inchado mesmo e aí a gente ajeitou e deu para tocar o clube com o pessoal que ficou e eu acho que até hoje talvez tenha entrado um pouco, porque voltaram as atividades normais e tal e naquela época nós estávamos sem os clubes funcionar e etc. Mas foi uma coisa assim, foi uma grande sacada, resolveu a nossa vida e eu fico muito feliz de ver o sucesso que é hoje o mando da massa e eu não vou mentir. Quando eu vejo uma pessoa usando o mando da massa e principalmente o primeiro, eu fico emocionado. Você tem mais lá sobrando que o meu roubaram. É, roubaram ainda. Eu traçei da minha casa, eu deixei no armário lá, eu roubaram mais de 5 mil reais de camisa do Galo mesmo. Eu tinha uma camisa da Coca-Cola, aquela antigona, que um tio me deu, roubaram. Eu fiquei numa tristeza. Eu não vou te mentir, eu até tenho, mas eu só posso dar a camisa agora depois de outubro. Antes disso não posso. É verdade, é verdade. Ô Sérgio, tem uma coisa que o torcedor não sabe, eu sei, porque eu sempre gostei muito dessa questão financeira do Galo. Sempre fiquei de olho, porque não é à toa que não contrata. Não contrata ou porque não tem dinheiro, ou porque o time já tá com o elenco formadinho, tá tudo acertado e tal. E eu lembro que na época, quando o Daniel Nepomuceno tava lá, não por culpa dele, porque a gente sabe que no Atlético é assim, um pegou a dívida do outro, pegou a dívida do outro, pegou a dívida do outro, pegou a dívida do outro. Aí a gente chega até 1.992, nessa brincadeira toda. Cara, quando você pegou o Atlético, você não tinha dinheiro de TV, porque tava adiantado três anos, você não tinha cota de TV, a não ser aquela premiação de final de ano de brasileiro, né? Você não tinha verba de patrocinador, você não tinha verba pra nada. Como é que foi? Quando você chegou no Atlético, como é que você pegou o Atlético? Como é que era o caixa do Atlético? O que que tinha pra receber? O que que não tinha pra receber? Porque eu me lembro bem que assim... Não, o que tinha que pagar era tudo, mas assim, você não tinha dinheiro pra trabalhar. Como é que foi isso? Chegar no Atlético, abrir a conta, ver lá assim, exemplo, 18 mil reais, e olhar e falar assim, meu Deus, salário, mês que vem. Porque eu lembro que quando você chegou no Atlético, tinha três meses de salário atrasado. E o auge da pandemia, né? Junto a isso tudo aí... Não, quando ele chegou. 19. Sim, mas depois... Depois ainda teve a pandemia. A minha pergunta é, eu lembro que tinha três meses de salário atrasado, acho que quando você chegou, e cinco de imagem, era uma coisa assim, ou era? Bom, a primeira coisa que eu queria fazer aqui, até uma questão de justiça, o Daniel é um cara muito legal, um cara muito bacana, e ele não tem culpa de nada disso aí. Já veio, já, e ele pagou muita conta também pra trás, e assim, eu também, e o problema de endividamento do Atlético é um problema que vem de muitos e muitos anos, né? E, assim, só abrindo aqui um parênteses, né? Eu quero dizer a vocês aqui que eu sempre fui favorável à venda da segunda parte do shopping, porque eu enxergava nisso. Você assumiu? Sim. Eu apanhei muito por conta disso. A galera bateu demais. Eu lembro quando você falou. Eu diria a você o seguinte, foi ótimo ter feito esse negócio pra mim, eu acho que vai ser excelente. O Atlético, com esse dinheiro na mão, ele vai conseguir fazer boas negociações, né? Porque, consequentemente, ele vai chamar um credor, ó, eu te devo 100 mil, eu te ofereço aqui 50, 40, na mão. Quer? Não, não. Então você fica na fila e espera aí. Só pra te curiosidade, nós estamos ganhando até nem tatear aqui hoje, viu? Ô, rapaz, tá vendo? Nem tatear, tá aguentando nós aqui hoje, não. Salva de pausa aí. O que é ter convidado? O João e o próprio Rubom podem saber, não. O Rubom, só de vez em quando, viu, vovô? Não, vou voar só de vez em quando que isso acontece, não é todo dia, não. Mas assim, então o que aconteceu é que nós chegamos lá e a primeira coisa que nós fizemos foi reduzir substancialmente a nossa folha, né? Vocês se lembram bem da situação lá do Fred. Fred, Robinho. Robinho. Tinha outros também lá, né? Tinha muita coisa, né, presidente, que tinha um contrato de um material esportivo que tinha a pagar os caras, tava tudo combinado e eles não pagavam nada, sobrou tudo pro galo. Ah, é verdade. Mas a gente conseguiu ali fazer umas mágicasinhas ali no início, encontramos algumas antecipações de receita, por exemplo, do shopping, né? Então a gente tinha alguma receita do shopping futura e você faz uma operação descontada com o banco, claro que eles vêm lá e te dão uma cacetada, mas enfim, pelo menos você precisava, você apagava a fogueira ali e ia vendendo o almoço pra comprar a janta e fomos caminhando. Lembrando o seguinte, no primeiro ano nosso, né, em 2018, eu não contratei nenhum jogador comprado, né? Foram todos emprestados. E jogador emprestado, gente, eu sei que o pessoal critica muito, mas... Ou livre, né? O jogador livre ou emprestado. É, ou livre ou emprestado. O caso do Ricardo Oliveira, por exemplo, né, e tal. Enfim, mas o que aconteceu foi que quando você vai buscar jogadores que estão disponíveis nos outros elencos, normalmente esses jogadores já foram vistos, já foram analisados e são em tese descartáveis. Então que ali às vezes não encaixa. Então aí veio de tudo, né? Um pouco, então vou falar do Roger Guedes que veio. Ah, nós vamos falar disso que rendeu muito da última vez, viu? É verdade. Nós vamos falar do Roger Guedes. Tem mais, o Domênico aqui, tem mais coisa de bastidor que é o que a gente quer ouvir. Quando você chegou no Atlético, você tinha folha atrasada de salário, você tinha direito de imagem atrasado. Como que, como é que foi um susto? Porque eu entendo completamente que o Daniel também pegou do Calil, o Calil pegou do Ziza, o Ziza pegou do fulano e por aí vai. A gente sabe que o problema do Atlético era crônico, né? Até a chegada dos quatro. Também quero que você conta sobre isso, como é que você foi lá e, né, ó, bateu na ponta. Bateu na pó, você errou, vocês veem que eu ferrou. Mas como é que é pro presidente de um clube, que ama o clube, porque você tem paixão, você é torcedor, você ia pra arquibancada, você pegava um ônibus pra ir pro estádio, de repente chegar e falar assim, que conhecimento a gente tem? Mas na hora que você olha o buraco, aí você vê o tamanho do buraco. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu lidar com isso? O que que você fez que você, que te levou a chegar até os quatro R's? Cara, olha, primeiro eu busquei tudo quanto é tipo de receita que a gente podia tentar levantar pra poder salvar aquele momento, né? E eu pedi pra fazer uma radiografia do clube. O clube não tinha absolutamente nenhum mecanismo de controle, né? Não tô dizendo que é culpa de ninguém. Mas os tempos atuais exigem que você tenha boas práticas de gestão e use de inúmeros instrumentos de controle, né? E a gente não tinha, essa é a grande verdade. Então quando nós fizemos isso, aí fizemos uma auditoria no clube, fizemos... Tem um fato engraçado, que é um programa chamado SAP. É um sistema alemão, né? É um sistema alemão de controle. Então você não consegue reembolsar um cafezinho se você não colocar a nota lá e tal. E aí, na época lá, o Plínio, que era o senhor, chegou e falou assim, nós estamos com um problema aí, porque o pessoal não quer preencher o SAP. Porque o SAP é chato, o cara tem que chegar no final do expediente, pegar ali, ou então ele vai fazendo isso durante o dia, vai acontecendo as coisas, ele vai lançando e tal, mas todos os setores do clube tem que fazer o lançamento do SAP. Jurídico, financeiro, enfim, logística, todos. E aí ele falou, olha, o pessoal não tá... Não tá... Aderindo. Não tá aderindo. Falei, então faz o seguinte, chama todo mundo que trabalha no atleta, todo mundo, desde o porteiro, do CT até o Lázaro, que é o vice-presidente, e reúne todo mundo hoje três horas lá no auditório. E foi assim. Cheguei lá, o auditório é lotado, né? E aquele bafafá, e o que será que vai lá? Isso é câmera do seu fato, eu ficava conversando. Aquele calor, né? Suado lá dentro e tal. Aí, bem que hoje não, né? A sala do Conselho do Atlético, que ela tem a comissão, a doutor Emi Cadá, que fez ali, né? Temos que... Ficou estribado. É. E aí eu cheguei lá... Essa eu tirei de uma casa, estribado. Estribado é a nossa cidade, hein? Isso aí é mais velho do que pasta joia, né? Alpendre. Então, eu cheguei lá e falei assim, olha, eu vou gastar um minuto pra falar pra vocês aqui. No Atlético, tem duas formas do camarada ser mandado embora. A primeira, se ele for pego roubando. E a segunda, é se ele não preencheu o SAP. Muito obrigado. Acabou. Passa bem. Fui embora. Aí, meu amigo, o SAP passou a ser preenchido, tal, fulano de tal. Aí foi... A gente teve alguns problemas, não quero ficar citando o nome aqui, mas em alguns segmentos que não quiseram, que não quiseram realmente seguir essa determinação. Então, tivemos que fazer algumas alterações lá na nossa diretoria. Mas foi um primeiro passo importantíssimo você ter mecanismo de controle. Como que eu... Eu pensei, como que eu vou atrás de alguém que possa nos ajudar de alguma maneira se você não mostra pra ele a situação real do clube? E aí, né, sem me alongar, já alongando, né? Não, se pode alongar. Na verdade, eu fiz esse dever de casa. Contratou a auditoria. É, contratamos lá uma auditoria. E quando eu vi a situação do clube, eu falei, meu Deus do céu, nós estamos perdidos. Aqui a situação é pior do que eu pensava. Mas, pelo menos, eu sabia o tamanho do buraco que nós estávamos, né? E, como eu disse e repito, não estou colocando nos ombros de nenhum dos presidentes anteriores. Foi uma coisa que vinha de anos, anos e anos. E eu costumo falar que é desde os anos 90. Eu tenho que falar, um dos problemas sérios que eu tive, vocês acompanharam aí, foi a questão da WRV. Nós estávamos com um processo de 18 anos. 18 anos. Eles foram dados em garantia. Na verdade, o dinheiro foi pego e emprestado, se não me engano, pelo Nélio. E aí, acabou. O processo durou 18 anos, mas não tinha mais pra onde ir. O Leguinho chegou ali pro Lázaro e falou, Lázaro, e aí? Falou, sério, nada. Não tem mais jeito. Acabou. Aí eu fui, peguei minha pastinha e procurei lá o dono, o dono do supermercado, o Vicente Prestes, que foi um cara muito bacana, muito bacana. Ele entendeu a nossa situação. Fez um acordo, assim, mas muito bom, quase um pouquinho mais da metade de 50. 44 milhões, né? Isso, exatamente. Dividido em N vezes. Atrasamos alguns pagamentos e tal. Eu ligava pra ele, ele e tal. E compreiru, porque é atleticano, né? Diga-se de passagem, um cara que foi muito bacana. Enfim, é infeliz. Quem não foi, é infeliz. E aí, pode ver. Você anda na rua e vê. Se o cara tiver triste, não é atleticano. Aí eu, de posse dessa auditoria, né? Que eu vi lá o tamanho do buraco, falei, bom, o que que eu vou fazer aqui? Aí eu tive um, ele falei assim, liguei e o Rubens atendeu. Ô Rubão, tá bom, tá bom. E cara, você pode me atender? Falei, posso, pode vir. Ele sempre foi muito disponível, apesar de ser um cara que eu não consigo entender como é que ele consegue ter tempo pra tanta coisa, né? Mas enfim, ele também tem na família dele lá muita competência, né? O João Vitor, o Rafael, a Maria Fernanda, enfim. A família é realmente diferenciada, né? Ali ele nunca deixou ninguém ali sem... Todos eles são muito bem, são preparados mesmo, né? Preparados no bom sentido, mesmo técnico, como profissionais, etc. E aí, eu fui, cheguei lá no rua e fui no caminho pensando, o que eu vou falar com o nome dele? Foi de bom, né? Não. Pode chegar e fazer assim. Não fui, não. Não fale bolê, não que eu lembro daquele goleiro desgraçado. Aí eu vou apanhar, aí eu vou apanhar. Aí... Mas, mas... Não. Tem a história lá também do dia, se vocês quiseram, conta aqui. Não, vai contar aqui. Daqui a meio, vai contar. Você tá louco. Você vai contar. Mas o que que acontece? Aí eu sei que cheguei lá e tal, fiquei pensando no caminho, já sei, tinha uma ideia. Sentei lá no fim do Rubens. Falei, Rubens, tudo bem? Ah, certo. Tá de sempre atendendo bem e tal, cafezinho, água, aquela conversa toda, o galo, como é que tá? Falei, Rubens, a situação tá muito complicada. Falei, é mesmo, é. Falei, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu começo a rir quando eu lembro. Eu vou te falar uma coisa, Rubens, esse maior cara lá vai falar assim, Rubens, olha, eu tô com medo aí da gente inaugurar a Arena MRV, falei assim de uma forma, com o Atlético na Série B ou talvez na Série C. Eu falei, o que é isso? Você ficou doido? Pô, o estádio? Arena MRV? Pois é, Rubens, eu queria que você desse uma olhada na situação do clube aqui. E aí ele pediu duas semanas e tal, e depois ele me chamou e falou, ó, Sérgio, nós vamos te ajudar. Tá aqui o Rafael e eu quero que o Renato venha, eu quero que o Ricardo também venha e quero que você abra o Atlético e tal. Falei, ô, Rubens, aqui, ó. E aí o Rafael, um cara muito inteligente e tal, ele fazia o fechamento de caixa. O cidadão não sabe tanto que o Ricardo trabalhou já pelo Atlético, não, tá? Ele fez o fechamento. Lógico que até hoje ele faz o fechamento de caixa do Atlético. Temos notícias que ele trabalha regularmente. E eu vou te falar. Não sei se ele fechou caixa hoje, mas dizem que ele tá sempre lá dentro. Não, mas aí eu vou te falar. E ele me apertava. Nossa, aí eu falei, não, não, vou deixar assim diretamente com o Paulo Brás, que é o diretor financeiro, porque você se entende com ele lá e tal. Mas foi assim que a gente, acho que começou aí a mudar esses destinos, né? Esse destino do Atlético. Que poderia ter sido trágico. Poderia, sim. Porque eu vou te falar, eu não sei qual seria o nosso destino na pandemia, por exemplo, sem eles, né? Porque se nós já tínhamos apertado. Em tempos em que você conseguia ter receita de TV, de patrocinador, de negociação de jogador, de venda de camisas, etc. Mas na pandemia, que nessas receitas todas ficaram paralisadas. Porque o patrocinador falou, ó, vou ter que parar aqui de pagar. Todo mundo. Exato. A televisão, a Globo falou, nós não podemos depositar. Eu lembro. Eu falei, gente, como é que nós vamos fazer aqui, senhor? Então, assim, foi um período muito... Porque a galera não entende que o salário tem que continuar pagando, né? E o Sampaoli era o treinador, né? E ele achava que tava no, assim, normal. Aí ele falou, não, quero o tal jogador. Pô, tanto. Falei, gente, você ficou louco. A gente não tem condição. Porque a combinação... E o homem é argentino, gente. Mas, ó, vamos fazer justiça. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar, etc. Eu falei a mesma, já sei, eu concordo. Esse time do Atlético, vamos lá, foi montado nesse último ano que eu tava lá, né? A grande parte dele, não todo, mas a grande parte dele. E ele e o Matos, que discutiam, ele fazia os pleitos, o Matos olhava, discutia junto com muito o Renato e o próprio Rafael e eu, claro, né? E aí a gente vê o que cabia, realmente, que tinha umas pedidas lá que não tinha condição. Não tinha condição. Não vou nem falar pra vocês aqui, mas tinha umas coisas lá. Não, mas conta um. Um só. Ah, eu vou contar um. Conta um pra gente, assim. Eu lembro que você fala isso aqui. Tô querendo que você traze exemplo que já aposentou, que nunca seria o Zicano. E faltou o nome dele. Aquele jogador do Rabo Cavalá, é sueco. Ibrahimovic. O Ibrahimovic. O Ibrahimovic. O Ibrahimovic. Ele chegou, acho que, falar escumado, mas falou pra mim, olha, quanto que é um jogador desse? O Rafael também, acho que a gente chegou a falar sobre isso. Ele ia dar uns três caras. Quanto que era um negócio desse? Ah, não, mas, eu vou te falar um negócio. Futebol, você tem que pensar grande, né? Eu não consegui montar um time durante um período ali sem os quatro R's, porque não tem como. Você pode pensar grande. Se não tem dinheiro, o que você vai fazer? Ah, tal. Você trouxe aí o Michael Bolt. Ah, tudo bem, gente. Mas eu também trouxe o Emerson, né? Que nós trouxemos por quatro milhões e pouco e vendemos por cinquenta e tantos milhões em nove meses. Então, quando você tem uma situação difícil, isso acontece. Ali já teve um diretor de futebol. Aqui tem um presidente. E essa é uma pergunta, assim, que muitas vezes o torcedor fica em dúvida. Claro que a canetada final é do presidente. Mas, por exemplo, chega aqui o Domênio, diretor de futebol, e fala assim, vamos trazer o Michael Bolt. Como é que você não vai deixar o diretor de futebol trabalhar? Como é que funciona isso? Exatamente. Me explica como é que é isso. Esse é o problema. Cai nas costas do presidente, mas a coisa é feita da seguinte forma. Se vocês fizeram a análise do jogador, o diretor de futebol chega e fala assim, vamos trazer tal jogador. Gente, se ele é o diretor de futebol, o presidente. Esse é o problema. As pessoas colocam tudo assim, nas costas do presidente. Você tem que escolher a camisa, você tem que dar o preço do ingresso, você tem que... A contratação, se ela é errada, é culpa sua. Se ela é certa, normalmente não é. Quando perde, é o presidente que é culpado. Quando ganha, muitas vezes ele não é nem lembrado. Aí é o jogador, é o treinador. Então, esse tipo de coisa é o seguinte, você funciona igual numa empresa. Você tem lá o camarada que aperta parafuso, o camarada que bate o martelo, o outro que envelopa, o outro que está lá no despacho. O diretor de futebol ocupa uma dessas funções. Qual é a função dele? Exatamente. Fazer a análise de jogadores disponíveis no mercado, indicar e tal. E aí você tem que confiar um pouco no cara também, porque senão tem sentido, então ele não tinha que estar lá. Então, foi isso. Agora, é importante dizer... Você ia falar do Sampaoli, que na verdade o Sampaoli mudou a concepção do futebol. Era um cara de difícil trato, sim. Era um camarada, um profissional ali no dia a dia, também era duro. Mas, ao mesmo tempo, ele realmente foi importante nesse cenário todo. Então, eu não vou estar aqui para passar pano em ninguém, para falar e tal. Acho que todo mundo teve sua importância, mas nós não podemos também simplesmente fingir. Ah, porque não... Olha, ele, se tivesse continuado aqui, tinha muita chance de ter ganho. Talvez não os títulos todos com a Atleta 1, mas alguns desses títulos aí, porque nós batemos na trave naquele ano. Eu quero só lembrar que só não ganhamos o campeonato por conta de três pontos. E se você for olhar, o grande... Assim, eu reputo que o momento em que nós perdemos o campeonato não foi no jogo contra o Gaias. Foi quando, infelizmente... Covid. Com a Covid, atingiu a nossa comissão técnico, nosso time, eu fui para o CT, Domênico lembra disso, e quando eu cheguei lá, eu olhava assim para os jogadores, cada um sentado um distante do outro, um com medo de pegar do outro, e eu lá, falando com eles, eu lembro do Sacha, com um olho desse tamanho, o filho dele tinha nascido de um dia. Nossa. E ele morrendo de medo, né, de Covid no Neném e tal. Então, quando eu saí da reunião lá, do CT, eu entrei no carro, né, eu não lembro se foi com o Domênico, com quem, com o Lazo, com alguém, eu cheguei e falei, eu acho que perdemos o jogo, vai ser difícil. Nós estávamos com um time em reserva, que não tinha nenhum jogador treinado no time titular no dia anterior. Não tinha ninguém da comissão técnica, todos da comissão técnica estavam de Covid. E aí, fomos lá, perdemos 2x0. O Atlético Paranaense, em casa, um jogo que, com o time titular, nós ganharíamos. O doutor Lazo, ele teria demitido. Ele falou com a gente, falou aí, por mim, ele teria demitido. Ele falou abertamente até. Ele está falando do Andreata e do... É que, na verdade, é o seguinte, certas coisas já não eram mais, até por uma questão de compromisso, eu não demitiria ele de jeito nenhum. Mas, ainda que eu pensasse assim, naquela altura do campeonato, eu não podia fazer uma coisa dessa sozinho. Aí, nós tínhamos um compromisso com outras pessoas. Mas ele falou isso, que vocês todos decidiram em conjunto. É que tinham outras coisas. Era para ele vir, ele teve o apoio também, o apóstolo. Mas não era fácil, se demite e perde, como eu até falava, está vendo? É difícil. Ali era novembro, não era? Era novembro. Já estava na reta final. Você vai demitir um treinador, embora o campeonato tenha entrado para o Rio de Janeiro, você ia demitir um treinador para o Rio de Janeiro. E o Atlético Paranense foi saco de pancada de todo mundo, e nós perdemos naquele fatídio. Eu estava na leva da Covid. O Goiás também. Você pegou também. Essa primeira leva era um nove. Era um nove. E aí o Alexandre Matos me ligou e falou assim, nós vamos ter que soltar uma nota. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, a notícia é foda. E era assim, um negócio ainda meio novidade, né? Tinha pouca gente com a história da Covid. Ele falou, ó, fulano de tal pegou, fulano de tal pegou, fulano de tal pegou, fulano de tal pegou, fulano de tal pegou. Eu falei, pô, Matos, vamos soltar uma nota então e tal. Eu falei, Matos, mas você falou nove, aqui tem oito. Ele falou, não, porque o nono é você. Meu Deus. Aí você... E aí eu falei, e agora, cara? Eu estou com Covid. Hoje eu estou com Covid. É gripe. O domingo falou comigo, eu até desliguei o telefone comigo de pegar. Nossa, e nós fizemos uma conferência no telefone, vamos anunciar, como é que nós vamos anunciar. Mas, Domênico, a gente até falou mais cedo que é a questão do boné, né? Do goleiro de boné. Ah, essa história eu também queria saber. Mas o que eu queria saber, você pode também contar essa história, mas a gente estava com o Dudamel, né? O Atlético contratou, ficou nem dois meses no Atlético, né? Quanto que... Você ficou 20 anos no Atlético, quantos treinadores já passaram e você... Quarenta. Quarenta. Quanto que você olhou o Dudamel ali, talvez, nos treinamentos, pelo jeito. Você teve aquele negócio de poder usar chinelo, não sei o quê, almoçar junto. Quanto que você olhou e falou assim, isso aqui não vai dar certo. Vai dar merda. Teve algum momento que você falou assim, isso aqui... Diferentemente do que muita gente pensa, o homem do futebol dos presidentes é o diretor de futebol, né? Então, era o Galo, o Rui Costa, o Alexandre Matos, hoje o Rodrigo Caetano, o Maluf durante muitos anos. Mas eu sempre tive a confiança de todos os presidentes. Então, muitas vezes, eu era perguntado sobre o ambiente do CT. E quando perguntado, dava a minha opinião. E na época do Dudamel, todas as vezes que o Sérgio me perguntava, eu falava assim, Sérgio, meio complicado. O cara tem umas regras e o jogador de futebol aceita determinadas coisas e outras coisas não aceita. A possibilidade, assim, de dar certo para um cara que estava tocando o time no dia a dia, era difícil porque ele tinha vindo da seleção. Seleção se encontra a cada o quê? 30 dias, né? 40 dias, sei lá, 50 dias. Então, é um outro método de trabalho. E o dia a dia, o dia a dia é desgastante, né? Você convive muito mais com a turma do CT, com os jogadores, do que com a sua família. E quando o resultado vem, está tudo lindo, né? Tudo lindo, maravilhoso, é perfeito. Quando o resultado não vem, está tudo péssimo. Ninguém consegue ver nada ruim quando ganha. Um ou outro consegue ver um mais crítico. Assim como ninguém vê nada bom, né? Quando perde. Então, assim, os resultados ainda não ajudavam o Dudamel. Até que veio a fatídica... Eliminação, né? De lá do Engazeira, né? Que você estava, né? Não, estava, estava. E aí, assim, foi muito louco, porque o jogo, ele foi se desenhando de uma tal forma que você fala assim, cara, hoje vai dar merda. Sabe, assim, você sente, você já começa a entender o dia que a coisa não vai funcionar. E aí, quando a gente perdeu, o Sérgio me ligou e falou, Domenico, ó, eu vou conversar com o Rui Costa, né? Chegou no limite, eu tenho que liberar o Rui Costa. Eu falei, Sérgio, pô, vamos, de repente, chegar aí... Hã? Tem que liberar o Dudamel. Não, mas o Rui Costa também. Não, não, o Rui Costa. É importante dizer o seguinte, pessoal. Talvez as pessoas tenham, aquele jogo não foi bem um divisor de águas disso tudo que está acontecendo, não, tá? Na verdade, quando eu pôr o Rui, já tinha sido antes disso. O Rui Costa veio para o Atlético já dentro dessa nossa linha de estarmos ali juntos conversando e discutindo as coisas do Atlético, tá? Eu acho que houve um amadurecimento de todos nós, né? Incluindo os quatro R's e foi quando nós realmente começamos a... Vamos trazer o Damel, vamos trazer o Sampaoli, né? Mas antes disso, nós já estávamos ali, já... Eu me lembro bem que nós fizemos até uma reunião na casa do Ricardo e foi quando surgiu o nome do Rui. Eu não conheci o Rui, um cara que foi muito bacana, que tá... Muita gente critica, é isso, é aquilo, é bom, é ruim e tal. Não estou entrando nesse mérito, né? Acho que uma qualidade importante para qualquer pessoa trabalhar comigo e no Atlético é ser honesto. Ele era um cara muito honesto, correto. Ah, não entendia de futebol e tal. Isso aí é discutível, né? Você fazer futebol sem dinheiro e aí a Líria ainda não estava ainda colocando essa quantidade de dinheiro, mas foi assim que aconteceu. E aí, quando chegou no final de 2019, eu me lembro bem, até o Rubens mandou buscar o Sampaoli para conversar aqui e eu fui com o Lázaro lá em São Paulo para conversar com o Damel. Se ele tivesse me contado que ele era igual ao general, né? Que tinha que usar chinelo, não podia usar chinelo, que todo mundo tinha que almoçar em uma determinada hora, que a comissão técnica só podia servir depois dos jogadores, que tal, tal, tal. E eu ia falar, ô amigo, isso não funciona no futebol. Mas não contou, né? Eu só vim descobrir isso depois que ele estava lá. E aí, um cara, por exemplo, como o Éder, né? Que é um cara que a gente tem dentro da comissão técnica de confiança, chegou para mim e falou, ô presidente, que eu conheço futebol, esse negócio aqui não vai dar certo não. Eu falei, eita, ferro. E jogador, quando implica com o treinador também, é bem complicado, né? Então, ali a gente começou a sentir esse problema. E aí, veio esse fatídico jogo, eu liguei para o Domênico, né? Porque quando acabou, eu falei, Domênico, eu vou falar com o Rui e tal. Aí, falei com o Rui e demitiu o Rui. Aí, depois, liguei para o Domênico e falei, Domênico, manda aí, vamos também liberar o Damel. Já conversou, a liberar o Damel. E toda a comissão técnica, ele falou, o Marcos também? Não, eu também. Mas quem teve que contar isso foi você, né, Domênico? Ele que estava lá, eu não estava, eu estava aqui. Era o único diretor, né, Domênico? Não, cara, aí acontece o seguinte, assim, a viagem, uma viagem extremamente desgastante, porque a gente foi para uma cidade, depois pegou um avião para outra. Que clima gostoso, hein? E depois a gente andou 200 quilômetros, assim, atravessando mesmo o Agreste Pernambucano, sabe assim? E aí, a gente chegou na cidade terça-feira de carnaval. E, assim, pô, o ambiente não era um ambiente ruim, né? Embora tivesse todas essas coisas acontecendo. E aí, assim, eu lembro do hotel, cara, o hotel, cara, uma quantidade de Pernilongo, terça-feira de carnaval. Calma, que depois você vai receber, igual aquela vez que eu falei mal do Luverdense, eles vão twittar aí. Não, cara, mas Pernilongo tem um tanto de lugar. E aí, pô, e aí, tá, tamo lá no hotel, não sei o que, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Depois do jogo, aí o Sérgio conversou com o Rui, me ligou, eu falei, pô, Sérgio, de repente é interessante a gente chegar aí. Ele falou, Domenico, eu preciso ganhar tempo e eu não vou atrás de outro treinador sem ele estar demitido. Isso eu não vou fazer, o Sérgio falou. Correto. Ele precisa estar demitido e vocês só vão chegar aqui amanhã, nove horas da noite, eu vou perder 24 horas atrás de um outro treinador. Então você, por favor, comunique a ele. E aí a gente foi jantar, já eram duas horas da manhã, da quarta-feira de Cícero pra quinta, né? E aí, cara, foi assim, ele tomou um susto, ele achou que talvez tivesse possibilidade de continuação. E a volta daquele jogo, assim, foi uma viagem interminável, porque ele voltou com a gente, a comissão técnica voltou com a gente, imagina o clima, né? Para num lugar, vai almoçar, aí pega um avião, vai pra não ser aonde, aí vai pra São Paulo. O Mando D'Amel teve uma coisa boa, né? O Samarino foi indicação dele. Foi, Samarino foi importação dele. E ali foi uma mudança histórica pra falar uma coisa. E a Males que vem pra bem, eu acredito muito que, embora tenha sido um vexame aquilo ali, aquilo foi também, de certo modo, mais um divisor de águas, porque se nós tivéssemos ganho aquele jogo, ele não tinha sido mandado embora, mas o trabalho não era bom, e nós talvez não tivéssemos feito o time e tal. Se você até tivesse passado nos pênaltis, teriam mantido ainda, será? Sim, com certeza, com certeza. Não dá pra demitir, ele ia ficar. Ele ia ficar. Claro que sim. Ele vai falar, não, foi uma dificuldade que aconteceu. Cara, e se não vem o São Paulo, a gente não muda a mentalidade do futebol, não muda. Não, não muda. E as contratações que foram feitas, por exemplo, Júlio Alonso foi indicação dele, Mariano voltou porque ele que pediu, quem mais aqui? O Keno não, até foi o Marcos. O Keno, o Everson, goleiro. Mas os 4 Everson, eles topavam bancar um time para o Sampaoli e não para o Dudamel. Sim. Essa é a grande mudança. Para o Sampaoli falar, o Sampaoli é o Sampaoli. Não, eles já estavam ajudando. O Arana já montava aqui. O Arana já estava. O Allan já estava. Mas o Allan, depois do Sampaoli, eles chegaram vários jogadores. Mas o Allan, nesse jogo, o próprio Sabalino, teve o apoio deles e tal, senão não tinha jeito. E como? Esses jogadores foram caros. Mas houve uma tentativa de contratação do Sampaoli que não deu certo. Que não deu certo. Ele falou. Ele estava esperando o Flamengo. Ele estava realmente meio de... Ah, fazendo o famoso... O Jorge Jesus podia sair. O doce. E aí ele... Não podia falar isso, não? Não, pode falar. Já falou. Você deve falar. Agora os meninos estão vivendo. Pelo menos na gravação do YouTube. E aí, o que acontece? Ele fez... Porque ele estava esperando o Flamengo. Ele estava esperando o Palmeiras. Só que aí esses times foram e contrataram. Ou mantiveram os seus treinadores. que o Jorge Jesus ficou no Flamengo. Ele estava com a expectativa de sair, mas acabou ficando. Enfim, não interessa. Aí ele acabou não arrumando ninguém. Aí depois ele veio e baixou a bolinha dele. Porque ele estava pedindo um absurdo. E aí acabou pedindo... Cheio de exigência. Cada dia vinha um outro. Aí ele foi, deu uma diminuída e tal. E eu vou te falar. Me matei de dinheiro, isso eu te falo. E ele não abria mão dos pagamentos dele. Era complicado. Até com a hora nós tivemos que explicar para ele. Se eu te pagar e não pagar os jogadores, você perde o grupo, meu. Aí ele... Entendi, mas eu vou te falar. Ele... É duro na queda. Era duro, né? Se não fosse os quatro erros ajudando ali naquele período de pandemia ali, nós estávamos mortos. Mas o Domênico gostava muito. Ele sente falta muito do Andreata, que eu sei, tenho certeza. O Andreata, para mim, para mim, para mim, é uma coisa minha. É uma opinião minha. Não é uma opinião de ninguém, não. É eu que estou falando. É um dos grandes responsáveis pelo Sampaoli não ter, na minha opinião, não ter explodido de forma positiva no futebol, de ter feito grande sucesso, assim. Porque o Andreata blindava ele de uma tal forma que eu não sei até que ponto que o Sampaoli sabia das coisas que realmente aconteciam. Ou se chegava para ele da forma que o Andreata queria. Para mim, essa é uma opinião minha, o Andreata foi muito... É, não sei se você está trabalhando com o Sampaoli hoje, você não está. Foi aqui no Atlético muito nocivo ao Sampaoli. E o Sampaoli é um grande treinador. Isso aí ninguém vai discordar. O Sampaoli é um grande treinador. Foi para a Champions agora lá, classificou, deseu e tal. Então é um grande treinador. Provavelmente o Andreata não está com ele, porque ele está fazendo esse sucesso todo. Olha, Sérgio, só para encerrar também esse assunto para a gente falar a questão de dívida, né? Nós estamos falando. O problema maior que você tem na sua gestão talvez tenha sido a questão da pandemia mesmo, porque a dívida com você aumentou muito de 2019 até o final da sua gestão. Se eu não me engano, posso estar errado, você me corrija, você pegou o Atlético com uma dívida de cerca de 700 milhões e quando você saiu estava em 1 bilhão e 200 por aí. Mas de 2019 até 2020 ao final ali é que subiu muito por conta também da pandemia. Esse foi o maior problema ou não? É, mas aí você tem que levar em consideração o seguinte. Quanto valia o elenco do Atlético quando eu assumi? Não, não. Vamos botar aí uns 130, talvez. Eu tenho mais ou menos essa conta. 130, 150 era o que valia. Quanto valia o elenco do Atlético quando eu saí? Então esse dinheiro, a diferença, foi exatamente o aporte que foi feito pela família. É muito do que... Menin principalmente, né? O que o Atlético deve hoje é o Menin. Então praticamente... Sem juros, sem correção monetária, sem garantia e sem prazo para pagar. Quer dizer, aonde nós íamos ter crédito para conseguir um dinheiro desse? Dessa forma. Dessa forma. Então foi isso que aconteceu. Então quando a gente fala da venda do shopping, que ela é importantíssima para a história do Atlético, e ela será, e eu vou falar para vocês aqui com toda sinceridade que eu tenho, que eu estou muito otimista com o futuro próximo do Atlético no aspecto financeiro e, consequentemente, também desportivo. Por quê? Porque o shopping vai ser utilizado, esse dinheiro vai ser potencializado, né? E nós acreditamos que a gente consiga pagar aí praticamente toda aquela dívida ruim. Aquela que gera os 80 milhões de juros por ano, que não tem sentido você ficar recebendo 10 de aluguel do shopping e pagando 80, pô, que é isso? Não tinha cabimento. Desde lá de trás, eu já falava isso e, infelizmente, isso não aconteceu lá atrás porque teve resistência, né? Essa é a grande verdade. Eu tentei, tentei que uma comissão estudasse isso, contratei uma empresa aqui de Belo Horizonte muito competente, chamada Araújo Fontes. Eles fizeram todo o cálculo. Nós tínhamos uma conversa com o pessoal da Multiplan e praticamente quase toda a nossa dívida ia ser assumida por eles naquela época em troca da outra metade do shopping. Eu quero lembrar o seguinte, o Atlético é um sócio, ou era, né? Ou será, né? Desculpa, será, foi. Um sócio indigesto para a Multiplan. Primeiro, não sei se você sabe, quando você, numa sociedade anônima, faz uma chamada de capital, todos os sócios têm que ir lá e pingar. No nosso contrato com a Multiplan, o Atlético não tem a obrigação de pingar. Então, se eles quiserem fazer uma expansão no shopping, que, aliás, estão fazendo, eles têm que fazer só com recursos dele. O Atlético não põe. Quando acontece isso numa sociedade que um sócio não faz o aporte, você faz o reequilíbrio acionário. Então, aquele sócio que colocar a parte dele e mais a parte do sócio que não entrou com nada, ele passa a ter uma participação maior no capital e o Atlético teria uma redução. Mas o nosso contrato, que foi até bem feito nesse aspecto, não permite. Uma outra coisa é o seguinte, a cada três ou seis anos, muda o presidente do Atlético. E aí, o humor também, ou a filosofia daquele que senta ali. Então, na relação com o shopping, vai de três em três, ou de seis em seis anos, essa coisa muda. Pesando em ovos. Exatamente. Então, para eles... E outra coisa, é óbvio que eles, se comprassem essa dívida do Atlético, e agora é o inverso que nós fizemos, eles iriam conseguir fazer desse valor pago, vamos dizer, ah, ele pagou 500 milhões. Em tese, eles iriam conseguir também a mesma coisa, eles chamar os credores e oferecer à vista um valor menor e você, no final das contas, ia ver que eles iam comprar por 250, 300. É mais ou menos a conta que nós estamos fazendo invertida. Então, para o shopping, era grande negócio. Agora, manter o Atlético, recebendo um aluguel de 10 milhões e pagando 82 milhões de juros por ano, era o... Poxa, pelo amor de Deus, não tinha condição. Por isso que eu, lá desde de trás, sempre defendi a venda do shopping. Mas na época você apanhou muito. É, apanhei. Teve gente que foi contra mesmo e tal. E agora, graças a Deus, mudou tudo, né? Num passe de mágica, né? Parece que as coisas mudaram, né? Como se tivesse sido diferente daquela época, mas não foi, né? Então, poderia ter sido até melhor negócio antes. Mas ainda assim, agora é um bom negócio. E eu acho que, com isso, o Atlético acaba com essa dívida que realmente vira uma bola de neve. Fica uma dívida com o Rubens, que eu acabei de dizer aí, né? O Ricardo também tem uma parte ali, mas... O Ricardo foi negociado, né? Foi, mas ainda ficou alguma coisa lá, ainda. Mais uma coisa. O Ricardo também ajudou demais. Ajudou. Os terrenos também, né? Pra quem não sabe. O Beto até comentou, mas eu sempre via nos balanços, pelo menos quando eu olhava, analisava, e via o pessoal próprio que analisa essas questões do balanço, que também muito despassivo se aumentou, porque dívidas, que eram de 2010, 11, 13, 9, 2003, 5, começaram a entrar. Porque eram processos que ainda não estavam ganhos, que estavam correndo, e de repente entrou pra parte de execução. E ali não tem escapatória, né? E aí você tem que pagar e não tem que investir. Aí a dívida explode, né? Mas, olha, é lógico que eu também não consegui pagar todas as nossas e ficou muita coisa pra ser paga agora. Ah, teve que pagar a dívida de não sei quem, não sei o que. Gente, claro que sim, se eu tivesse condição de pagar a dívida, atrasado. E mais todos os meus... Tudo que eu contratei. Por exemplo, eu vendi o Emerson. Opa, vendemos o Emerson, fizemos um dinheirão, mas eu tinha que pagar o Tardelli em menos de 30 dias, senão nós íamos ser punidos, inclusive com perda de ponto. Perda de ponto da contemática, sim. Então, aí infelizmente, o xará, que eu tava com dinheiro reservado pra pagar, não pude pagar. Você deslocou e falou... Graças a Deus, pelo menos agora a situação já tá bem caminhada. Essa ponta está estabilizada. O Atlético, então, só pra terminar, o Atlético, então, tirando essa dívida que vinha sangrando a gente aí há muitos anos, da reta, ficando essas dívidas, vamos chamar boa, e que é possível ser paga aí com negociação e tal, e com o que vem de receita do estádio nos próximos anos, eu acredito que, no médio prazo aí, talvez três ou quatro anos, o Atlético vai estar muito próximo de uma situação de zerar esse endividamento. Tem condições, é lógico, vai ter que negociar alguns jogadores, e infelizmente... Claro, faz parte. O clube tem que se desfazer de vez em quando de alguns talentos pra poder pagar, porque, por exemplo, tem a Folha atual, você tem que pagar o Hulk, tem que pagar o Nath, então como é que eu vou pagar? Não tem dinheiro pra pagar todo mundo, né? Então o Sérgio teve que fazer a negociação de alguns jogadores ali, porque nós também não podemos ficar pensando que é um saco sem fundo e que toda vez o Rubens vai botar dinheiro lá, porque senão, você começa também a criar um endividamento muito grande ali com ele. Então não é assim que funciona. Tem que andar com as próprias pernas também, tem que chegar um momento que anda com as próprias pernas. Exato. Deixa eu ler aqui agora a mensagem, que tá pipocando aqui Nossa, a audiência tá assim. Tá sensacional. Agradecer a todo mundo, pessoal, curte aí, dá essa moral pra gente. Se inscreva aí, se inscreva nos canais hoje aqui, nossos queridos amigos aí, César de Câmara, Domênico Berenguer, voltando aí, então deixa o seu like e também se inscreva no canal. Vamos lá, o nosso querido Boris da Galo SC mandou aqui, grande Domênico, sem palavras pra explicar a humildade dele. Presidente, muito obrigado por tudo, você foi chave fundamental pelo momento do Galo, um abraço. Como é que é o nome dele? É o Boris do Galo SC, lá dos Bostos, Bostos faz um trabalho internacional sensacional. agradeço muito. Lê só as boas, por favor. Se você parar, mandem mensagens ruins também, vamos lá. Ezequiel Rezende, esse cara aí tem meu respeito, valeu, Sete Câmara, o João Batista, muito obrigado aos dois por todos os serviços prestados. Sete Câmara, eu reconheço que a fase atual só foi possível graças aos seus esforços. E não vou esquecer nunca disso, muito obrigado. O Zero na B está aqui, você está marcado na história do Galo, Sete Câmara, a mudança na trajetória do clube começou na sua gestão, valeu demais, está aí o Zero na B. O Ivan Crepaldi, Sérgio, boa noite. Por tudo que você fez pelo clube, gostaria que o senhor fosse campeão pelo clube, sendo presidente, isso ainda seria possível? Será que pode voltar? Ah, é a pergunta dele, hein? Eu sou campeão, como torcedor, eu acho que a sensação é a mesmíssima, né? Um presidente não pode pensar no seu mandato, ele tem que pensar no Atlético, né? Nós temos que estar sempre de mandado, e assim, eu acho que foi isso que aconteceu. Então, quando eu vejo o Atlético levantar um troféu, independentemente de eu ter sido presidente ou não, que conquistou aquele título, pô, minha felicidade é gigantesca. É como eu falei, eu tive uma oportunidade ímpar, eu desci daqui bancada para ser presidente, e quis fazer alguma coisa pelo meu clube do coração, acho que consegui, né? Eu fico muito, até queria agradecer a todas essas mensagens, tem mais aqui, ó. Eu fico até emocionado, porque, assim, foram momentos muito difíceis, as torcidas não sabem, mas assim, durante o meu mandato eu tive alguns problemas de saúde, que foram decorrentes de estresse, eu cheguei a ficar hospitalizado vários dias, em algumas oportunidades que ninguém ficou sabendo, o próprio tendão de Aquiles que eu rompi no jogo depois do Ceará, foi depois diagnosticado como fruto de um estresse muito grande, que a gente vivia, né? Algumas passagens que não tem como eu não mencionar, por exemplo, muita gente me bateu, e até hoje bate, porque eu dei uma declaração uma vez na Fox, que eu disse, olha, o atleta saiu da segunda divisão da Libertadores, ô gente, um campeonato que me fazia gastar 400 mil reais para fazer um jogo na Argentina, e me pagava 50 mil reais, 350 mil de prejuízo por jogo, por fase, coincidência ou não, no ano seguinte, eles começaram a pagar bem a Sul-Americana, e hoje ela passou a ser interessante, então talvez eles tenham visto isso, ficaram muito putos da vida por conta do que eu falei, mas viram que realmente não fazia sentido nenhum, e era um torneio de acesso, porque o grande prêmio era basicamente dar uma vaga na Libertadores, agora não, agora, além da vaga, eles remuneram bem, né, então, eu acho que isso, é porque o pessoal, o pessoal, eu expliquei isso na época, o seguinte, vendo de forma administrativa, não é possível você fazer um campeonato, em que você paga para jogar, e foi o que você falou, eu tenho que pagar para jogar, mas assim, essa eu só vou descontar, que eu acho que o título também não é obviamente importante, como a Libertadores, mas eu acho que era bom o Atlético ter uma Sul-Americana, porque, por exemplo, o Internacional, ele se gaba de, até agora, não é mais, né, de ser o campeão de tudo, porque tem uma Sul-Americana também, mas... O Atlético tem um título muito maior do que a Sul-Americana, são as duas que estão com o Mebola, mas eu vou te falar um coberto, se nós fossemos até a final naquele ano, nós íamos estar saindo ali com um prejuízo, talvez eu perdesse o jogador por falta de pagamento de salário, então como é que você administra uma situação dessa? É que ele não falou no quesito esportivo, ele fala no quesito administrativo, e está certo. Você ainda vai para a Libertadores agora, tem essa questão, tem a Recopa Sul-Americana, tem aquele... o campeão hoje ganha quanto? O time que chega na final. Olha aí, a Copa do Brasil... Nada, ganhava nada, ganhava não, tinha prejuízo para jogar, mas assim, eu fico... Então assim, eu sofri muito, esse meu amigo aqui sabe de tudo que nós passamos, eita, cheguei em casa algumas vezes com o caminhão na porta... 23 milhões que ganham. Pois é, 23 milhões, então hoje vale, na época não ganhava nada, então poxa, eu acho que talvez eu tenha alertado esses caras lá, e aí subiu aí, e houve uma ira muito grande da imprensa naquela época, principalmente do pessoal da Fox, por quê? Porque eles queriam que o atleta permanecesse no torneio, ah, para eles ganharem dinheiro, mas o atleta tomar prejuízo, aqui para eles, entendeu? Mas a própria torcida, na época, teve uma revolta muito grande com a Fox, em relação a isso, enfim, e eu concordo plenamente, no sentido administrativo agora, é claro que é um título, esportivamente falando, importante, mas nós não podemos tomar prejuízo. O título mais importante, mas eu acho ele importante, mas eu não quero, obviamente, discutar com o americano, os próximos 10 anos. É fazer um torneio que você toma prejuízo. Quando está valendo, está valendo, dizia o nosso filósofo Ronaldinho. O ano que, infelizmente, nós fomos eliminados aqui, nos pênaltis, depois de estar ganhando, ali já está ali a dinheiro, então ali era uma coisa que... Mas ali é porque também, só para ir continuar lendo aqui, acabou que nos dois primeiros anos, você acabou contratando dois diretores, que na minha opinião, não fizeram bem ao Atlético, que é primeiro o Alexandre Galo, isso aí não tem o que dizer, e o Rui Costa, que até depois ele contratou o Allen e tudo, mas o Atlético disputando a Sul-Americana, no meio do ano, para reforçar o time, ele trouxe o Ramon Martínez e o Lucas Hernandes, que não poderiam disputar a Sul-Americana, e que também não são grandes jogadores, na minha opinião, e nem deve ser. E o Di Santo, que bom, aí a opinião minha, para mim, é o pior centroavante que eu vi no Atlético. Mas, mas eu acho que isso aí, isso aí acontece, passou. Eu acho que, gente, o presente e o futuro do Atlético, não tem mais o que reclamar. Rodrigo Moreira, olha que interessante. Boa noite, Beia, Tiago, Sete e Domênio. Queria agradecer ao Sete Câmara, em ter a iniciativa, da humildade, em pedir ajuda aos quatro ex, olha que bacana. Você contou agora a história. Esse é o start inicial, de tudo que está acontecendo hoje. E pediu mesmo, foi lá atrás. Bateram a porta. Se nós não tivéssemos conseguido isso daí, eles não tivéssemos vindo, eu não sei como é que ia ser. O Sérgio Laurindo, Sérgio Sete Câmara, o presidente mais importante da história do Galo, olha aí, bacana demais, Sérgio Laurindo. Aí, algumas mensagens também, Alice Vidal falou, excelente, excelente esse bate-papo, obrigado. Gustavo Amorim, fora é o Turco, abraço de Portugal. O Fábio Montenegro, que live top, papo bem legal, parabéns. Obrigado. O Michael Rezende, entrevista top, parabéns, está todo mundo elogiando bastante aqui. Aliás, quase 3 mil pessoas acompanhando. em real time. Rapaz, aqui bomba, igual a Spetbet, afinal de contas, a melhor casa de apostas do Brasil é a Spetbet. O seu primeiro depósito é dobrado, irmão, você vai perder essa oportunidade? Duvido. Eu estou faturando aqui hoje, você está ganhando, eu não sei. você está aqui na Spetbet. Hoje eu faturei na Argentina. Eu também ganhei na Argentina. E com a Spetbet, o primeiro depósito é dobrado. E como é que funciona? Na hora que você vai cadastrar, você vai ter lá o cupom de afiliado, afiliado. Aí você vai escrever assim, hoje tem galo, tudo junto. E com esse cupom, meu amigo, você dobra o valor inicial. Isso mesmo. Dobrado. Então não perca essa oportunidade, vem com a gente da Spetbet, que aqui você vai ser feliz, viu? Eu queria entrar num... Agora um papo... O Sérgio assustou, você viu? Eu queria entrar num papo de boteco agora. Eu já estava pegando meu telefone para fazer minha aposta. Você bota cinquentinha e vai para cem? É, ué. E se você fosse ir para 200, e se você fosse ir para 400. Se você fosse ir para 400. Ô, presidente, manda um abraço para o Galo. Isso está parecendo aquelas maquininhas de... Você é bonita, hein? Você é bonita. Você é bonita. É, pois é. Aqui, ó. Presidente, manda um abraço para o Galo, que é da Spetbet, do Raifran, que são atleticanos assim... Fanáticos. Fanáticos. E são da plataforma Spetbet. Eles com certeza vão adorar o seu abraço. É o Galo e o Raifran. Raifran e o Galo. Um grande abraço para vocês. Pois é, um grande abraço para vocês aí. Saudações ao vivo. Já que nós estamos na sessão, um abraço, quero mandar um abraço aqui para o Marcelo Godinho e para o filho dele, Marcelinho. Estão assistindo a gente do Espírito Santo. Show. Marcelo Godinho. Que legal, cara. É um excepcional ortodontista. Não perde um programa de vocês. Está mandando um grande abraço. Um abraço para ele, a galera toda aí, né? Gente, rapidinho, o Raifran está quebrando. O Raifran vai destruir o cenário todo. Aqui, ó. Queria fazer um papo de boteca. Agora pergunto para vocês dois, que é o seguinte. Domênico, qual a maior contratação você acha da história do Atlético? Qual o maior nome desses dois que eu vou falar? É bem polêmico. Hulk ou Ronaldinho Gaúcho? Você esteve com o Ronaldinho do dia a dia. Ronaldinho Gaúcho. Fala de novo aí, que agora a cana pegou. Ronaldinho? Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Cara, o Hulk é um grande jogador. Está mostrando isso aí. Foi o melhor jogador do Brasil ano passado. Tem números incríveis. Mas eu entendo que ele chegou já dentro de uma estrutura que estava funcionando melhor. O Ronaldinho chegou num momento em que o Flamengo já não queria o Ronaldinho. Fizeram pesquisa no Brasil inteiro. Nenhum clube, nenhuma torcida queria o Ronaldinho. Eu acho que o Ronaldinho fez tão bem para o Atlético quanto o Atlético fez para o Ronaldinho. Acho que foi o casamento perfeito. Eu tive a oportunidade de ver de perto esse cara. Sabe assim, quando você vê um japonês na porta do hotel em Marrakech para conseguir um autógrafo do Ronaldinho. Quando você vê um menino que saiu lá da Bolívia escondido do pai e da mãe e vem aqui para ver o Ronaldinho. Quando você vê que um ônibus que é quase virado. Eu vi lá em Tijuana um ônibus quase virado. Eu vi duas mil pessoas na porta do hotel em Bogotá gritando Dinho, Dinho, Dinho. Então assim, o Hulk é um grande jogador. Uma grande contratação. Está mostrando em todo jogo. Tem um poder de finalização absurdo. Mas eu vou ficar com o Ronaldinho Gaúcho. E aí, presidente? Presidente, a bomba é sua agora. Eu acho que é o seguinte. Eu vou votar no Hulk porque aí a gente consegue fazer um equilíbrio aqui. Eu acho que assim, como jogador mundial, não tem discussão. O Ronaldinho, poxa, foi um dos maiores da história do futebol mundial, né? O Hulk, então aí a pergunta é para o Atlético, quem foi o mais importante? Bom, o Hulk ganhou um campeonato brasileiro e uma Copa do Brasil. E eu vou dizer com toda sinceridade. Ele carregou ali quase que, não vou dizer meio time, não porque o time do Atlético foi muito coeso, né? Mas ele foi, ele se reencontrou. No primeiro momento ele entrou aqui, chegou aqui criticado e ele teve uma... Ele virou a própria mesa e virou esse fenômeno todo aí. Então, eu vou ficar com o Hulk aqui para a gente... Eu adoro o Ronaldinho. Acho que ele é um cara espetacular, um fenômeno. Mas eu acho que nós não podemos, em termos de Atlético, deixar de enaltecer o Hulk, né? Então, separando essa questão aí, né? Comparando os dois como fenômeno mundial, não tem como falar que o Ronaldinho, né? Mas aqui no Atlético, o Hulk foi, na minha opinião, um pouquinho mais importante do que o Ronaldinho. Bacana. Vamos então só mudar agora a fase, vamos mudar a chave para assuntos aí de bastidores. A gente gosta de bastidores. A gente gosta de histórias. Vamos falar a verdade. Vamos falar da fofoca. O negócio aqui é daquela fofocada. Tem umas que, infelizmente, a gente não vai poder. Já está barrando lá. Dá mais uma... Põe mais uma dose aí. Pega mais uma cerveja lá. O Denis Luciano está perguntando. Acho que é o assunto que você está querendo falar, Tiago. O Denis Luciano. Beto, pede para o Domênico Sete Câmeras falar mais sobre a passagem do Roger Guedes no Galo. Obrigado aos dois pelos ótimos serviços prestados aí. O Denis Luciano. E tal, assim, nós vamos falar que no último corte que o nosso presidente veio aqui, o Domênio também veio, renderam cortes sensacionais. Rodou o Brasil inteiro o nosso corte aqui, viu? Porque tinha muita gente que não sabia disso, né? E aí... Não rodou na TV Gazeta. Não rodou porque ele mandou a mensagem. O Beto só mandou a resposta três semanas depois. Porque ele é assim. O menino da ESPN me ligou. Pode passar? Eu falei, pode. Aí mandaram mensagem para o Beto da TV Gazeta. Pode passar? Três semanas depois. Três semanas depois, ele pode. Um leve atraso. Um leve atraso. Uma coisinha que ele devolou. Um temezinho. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a minha amiga Alice Vidal, que está acompanhando a live aqui com a gente. Alice, beijo grande para você, meu bem. Isso aí. Alice é fera do marketing digital, viu? Olha, legal, hein? Está trabalhando comigo também. Olha. Não sabia, não. Eu trabalho com o Tiago Reis. Uma menina... Ela manda bem, né? Ela manda bem mesmo. Ela é fera. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Nós pegamos aquele corte e alguns, assim, o Domênico é aquele cara, né? Que participou de uma grande parte da história do clube, né? E assim, aproveitando a minha gratidão com o Atlético, o presidente Itamel Domênico, porque a gente sabe que alguns trabalhos não são vistos com amplitude, né? Às vezes o futebol é só o foco, mas existem coisas que são feitas. Então, assim, a coragem que teve o nosso presidente de mexer no vespeiro do Atlético que a gente sabe que existe foi gigante. E a sua, de passar por 20 anos de todas as gestões e ser diretor de futebol, ser um coringa, ser um cara... Então, assim, a minha gratidão como atleticano, né? Então, que bom ter a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Obrigado, obrigado. Obrigado pelas palavras aí. E aí... Eu fico, assim, muito feliz de ver todas essas mensagens, né? Esse papo nosso aqui. Eu te confesso, assim, uma das coisas que eu tenho muito orgulho é de poder, andar por onde for aí pela cidade, né? A gente tá aí rodando muitos lugares, né? O domínio tá comigo aí, a gente tá conversando com muita gente. E o que a gente vê é realmente esse sentimento, né? De que, de fato, era necessário fazer o que foi feito e que houve um trabalho continuado, né? Eu hoje, se você me perguntar, assim, você faria de novo? Olha, claro que a gente errou em muitas coisas. Ih, claro, mas foi por inexperiência também, mas por muita falta de recursos, né? O futebol tá muito atrelado a dinheiro. Se você usar mal, claro, mas se você tiver um camarada minimamente preparado com dinheiro, você consegue fazer grandes times. E aí você pode ver, nós tivemos o recurso, fizemos um grande time e ganhamos campeonatos, né? Então, isso aí foi uma coisa que durante dois anos eu não tive e por isso foi bem complicado. Mas começou com auditoria, com redução também de inchaço da folha. Igual o Bandeira no Flamengo também, que preparou a casa pro Flamengo ter uma saúde hoje financeira. Era necessário, né? Era necessário, era necessário. Mas, ó, sobre o Roger Guedes, aí vamos falar um pouquinho a respeito. Chegou a boia aí, né? Chegou a boia, agora ficou com o bambu na área. Eita, o que que acontece? O Roger, porque às vezes a matéria é retirada de um contexto e dá a impressão de que eu tava falando mal dele. Olha só, eu quero fazer aqui uma colocação importante. Quando o Roger chegou no Atlético, eu me lembro bem, né? Foi colocado pra mim assim, ó, o jogador é problemático, é isso, é aquilo. Então o procurador dele, o Pitombeira, né? Acho que eram dois, mas Pitombeira, não sei se era Marcelo, o nome do outro, enfim. Eles me procuraram e falaram, ó, Sérgio, nós estamos aqui e tal. Eu acho que eles tinham até uma participação no jogador. Olha aí, peraí pra desconsentrar o presidente. É pouca coisa que veio aí. É pouca coisa, é coco bambu na área. Hoje nós vamos comer bem, viu, senhor? É, eu sou atleta, eu posso. Hoje nós vamos descer o bambu. Hoje nós vamos descer o bambu. Então, e aí, o que que aconteceu? Ele, aí, chega, eu fiquei até preparado, falei, pô, mas esse cara deve ser o capeta, né? Em pessoa e tal, e chegou lá, olhei, que cara, todo tatuado, né? Parecia uma espiga de milho ali, com aquele cabelo dele descolorido e tal. Mas não, ele era um cara até dócil. Aí eu fui e falei com ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você não conhece essa torcida aqui, você não conhece esse clube. Se você chegar aqui e jogar aquele futebol que a gente sabe que você tem condição de jogar, você vai sair daqui ídolo. Beleza. E aí, os procuradores dele tinham me pedido mesmo pra eu ter essa conversa com ele. Você tava lá no dia, eu não lembro, mas foi lá, foi na sala lá da presidência, no CT. E aí, começou mal e tal, aquele dia que ele errou aquele passe lá no Vasco, e o pessoal querendo, ah, o Thiago Largue não queria mais o jogador. E a verdade é que começou a ter até uma possibilidade dele se transferir pro Bahia. Foi quando, então, o Domênico chegou pra mim e falou, Sérgio, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui abordado pelo Fábio Santos. Pra você ver, Fábio Santos, cara top demais. Nossa, que cara fantástico. Como ele, o Vitor, o Hever, o Léo. Esses caras são muito importantes, né? A experiência, a lealdade, o parceramento com a diretoria. Era muito importante que esses caras traziam essa maturidade pros garotos e tal. Isso é muito importante, então, é ter isso. É o papel que eu acho, por exemplo, que o Hulk faz muito hoje, né? É um exemplo pros outros jogadores do nosso time. Então, o que que aconteceu? O Roger Guedes tava ali naquela situação, sai ou não sai. O Fábio chamou o Domênico e falou, Ô, Domênico, esse cara aí não deixa ele embora, não. Esse cara pode virar aqui e tal, deixa ele com a gente, nós estamos conversando com ele e tal. Ah, não sei o quê. Aí o Domênico veio falar comigo. O Domênico, o Sérgio, o Fábio Santos veio e me falou e tal, eu acho também. E o Largue, na verdade, já não aguentava mais e tal. Eu queria, eu falei, ó, o jogador não vai ser negociado, não vai ficar. Depois disso aí e tal. Então, aí com certeza não vai não, vai ficar. E aí teve o jogo, acho que foi o Ferroviário, um time lá no Ceará, eu acho. Que ele entrou no segundo tempo e tal. Fez dois gols. Fez dois gols. Opa! Aí começou, aí ele começou a fazer gol. Na verdade, contra o Vasco, ele perdeu uma bola, o Galo tomou o gol. Isso, é. Aí no jogo seguinte ele foi titular, acho que na Copa do Brasil, não era? Isso, e fez dois gols. E fez dois gols. Aí que virou. Na verdade, nós entramos ali com o time reserva. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, tinha um tal de poupar jogador, né? Aquela conversa e tal. Começou com aquele, o meu desespero começou com aquele Atlético Acreano, né? Nunca vi aquele um a um lá que nós começamos a perder. Foi. Tinha um jogador lá que eu nunca vi o cara correr tanto na minha vida. O cara pegava uma bola na lateral esquerda. Fez o melhor jogo da vida do dia. Costurava o time do Atlético todinho. Foi com o Oswaldo. Falava assim, gente do céu, os caras estão correndo demais. Foi o jogo da briga. É, foi o jogo da briga. Foi o jogo da briga. Agradecer aí o Léo Gominho. Obrigado, Léo. Ainda teve aquela... Se vocês quiserem, eu posso contar essa história de novo. Não, não, não. Eu já contei ela 87 vezes. Eu segui aqui no Roger. Eu segui no Roger. Então, aí, o que aconteceu? Teve uma outra coisa também que foi importante que também... É bastidor, né? Mas é importante dizer. Hoje está jogando no América, né? Mas jogador do Atlético, ele ainda é jogador do Atlético. Não, mas não. Foi vendido? É, pois é. O Atlético manteve um percentual lá. Excelente caráter. Um cara... Ah, vamos jogar bola e tal, não sei o quê. Bom, o jogador veio de um time... Teve um problema com ele, envolvendo o Maidana no São Paulo, com o presidente lá e tal, não sei o quê. Esse jogador veio. E aí, ele tinha vindo muito recomendado e tal. E eles eram colegas lá em Criciúma. Eles foram... Jogaram juntos e tal. O Maidana é um cara extremamente centrado, família ali e tal. Não que o Roger não seja também ali, que eu vi como pai de família e marido e tal. Ele era, né? Mas, de vez em quando, dentro do esquema, no futebol, ele era mais arredio. E aí, chegamos no Maidana e falamos, Maidana, você que é amigo, dá um... Não, pode... E o Maidana ajudou muito ali no dia a dia, sabe? Eles tinham ali, acho que, uma relação... Um churrasquinho em final de semana, umas coisas e tal. Amizade, né? Jogaram juntos. Amizade. Ele ajudou bastante ali a dar uma baixada ali no fogo do... E o próprio Fábio. É, no fogo do Roger, né? Então, cara... Aí, esse procurador dele, né? O Pitombeira, né? Que vai depois, provavelmente, ver esse vídeo aí. Ele vai lembrar disso, né? Ele, quando eu tive o problema lá no tendão de Aquiles, eu lá em casa, com o pé pra cima e tal. Ele veio, me procura e eu... Pô, eu não posso perder o jogador não, presidente. Vai ficar aí. Nós vamos negociar e tal. Oferecer um aumento de salário pro Roger e tal. O cara já tava negociando o jogador já há muito tempo. E lá, vindo com conversa mole pra mim, entendeu? Eu fui lá em casa comer biscoito e pôr-vindo, tomar café. Olha isso. Aí, eu até encontrei com ele depois, num casamento. Acho que foi do... Não sei se foi do Matos, uma coisa assim, né? Aí, a gente até conversou. Mas, ele, na época daquela negociação, ele passou o perrengue comigo. Porque, eu já contei a história da negociação aqui já, né? Esse é o que verdadeirou. Esse é o que verdadeirou. Aí, ele tirou. Ele teve que tirar ali do sangue dele, do bolso dele. Que eu sei que, se não fosse assim, o jogador não ia. Foi bom. Agora, dizer assim, ô Sérgio, vem cá. Eu não estou querendo comparar, que eu vi que muita gente fala, ah, o Vargas, ou não sei o que. Cara, não é isso. Tô longe de falar isso e tal. Sérgio, se você fosse presidente, tivesse condição, você traria o Roger Guedes? Você traria de olho fechado. De olho fechado. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. E se ele entra num esquema como o do time do Atlético atual, porque eu acho que o Corinthians não tem esse padrão que o Atlético tem. Não, ele joga lá de centro e avante. Entendeu? Então, eu acho que ele entregaria bem. Agora, por outro lado, eu entendo que o Atlético tá muito bem servido ali naquelas condições. E quem não ia levar nada, o Atlético levou o quê? 10 milhões de reais? 2 milhões de euros? 2 milhões e 500 mil euros na época. Era um... Foi eu era 4? Ah, era um... Foram mais de... Foram uns 13 milhões de reais, uma coisa assim. Muito demais. O Domênico... Metade é meu, não é não, presidente? Ficou, viu? Ficou naquela negociação. Agora eu te ferrei. O Domênico, agora me conta uma coisa aqui, cara. 20 anos de Atlético não é moleza. Você passou... Você entrou aqui em que ano? 2001. Então, você entrou em uma época muito legal. Marques, Guilherme, Caçapa. É, é, é. Uma turma boa. Depois teve o rebaixamento, depois voltou. Depois, duas vezes disputando... Não, 2008 disputou pra não ser rebaixado. 2009 foi meio tabela. 10 pra não ser rebaixado. 11 pra não ser rebaixado. 12, 13, 14, 15. Glórias, 16. Começou, 17. Não, 16 foi vice-campeão da Copa do Brasil. É, 16. Com o Daniel. É, exatamente. Com o Marcelo Oliveira, né? Isso. 17 já, o negócio não foi. 18, o Sérgio chegou. 19, o Sérgio tava lá. 20 disputou título. Beleza. Agora, conta aqui, ó. Eu puxei ano por ano pra você lembrar disso aqui. Qual foi o jogador mais... Não precisa falar o nome. Mas qual situação mais jogador fez você mais passar raiva na sua carreira no Atlético? Que o cara te fez assim... Velho, se eu visse esse cara hoje, eu queria matar ele porque ele fez isso. Cara, conta uns caos aí pra nós, porque puxa do livro. Cara, o Dan Ray, o Dan Ray, em determinado momento do Atlético... Você tá indo muito longe, não. Fala agora dos mais recentes. Não, mas ele começou lá em 2000. Vai lá no Dan Ray, o Dan Ray já deve ter... O Dan Ray já concentrou, né? Você fala dos mais recentes que tão jogando aí. O Mal quebrando. Eu sei de onde. O caso assim, que o cara fez um negócio que te deixou puro. Então, tinha demais. Ele ligava pra mim e falava assim, o cara não quer... Porque tinha um negócio da escolha do jogador pra ir fazer... O Bob Sérgio tá dando tudo, rapaz. Não, mas o jogador, por contrário, tem o direito de imagem. Teve uma situação, mas essa não foi assim de... E tinha jogador que falava assim, não, não vou falar. Aí o Domingo ficava louco. O cara não quer falar, Sérgio. Tinha uns caras que eram difíceis. É, mas os jogadores falavam. Ó, o Ronaldinho é um exemplo disso, né? Quando o Ronaldinho chegou aqui, o Assis falou pra mim assim, não, não, ele não dá entrevista não. Tem que mandar a pauta antes, com 24 horas de antecedência e tal. Eu falei, Assis, aqui a coisa é um pouco diferente. Aqui o jogador dá pelo menos uma entrevista por semana. Ah, mas como é que é isso? Não, a imprensa escolhe, né? Eu não sei se nessa época a imprensa tava escolhendo ou se a assessoria que tava escolhendo. Mas todos os jogadores rodavam e davam entrevista toda semana. E aí a gente explicou pra ele, ele entendeu. O Ronaldinho ficou aqui dois anos e deu uma entrevista por semana durante dois anos. No Flamengo ele tinha ficado dois anos, se não me engano, e tinha dado quatro entrevistas. Então assim, aqui a coisa funcionava em relação a isso, até porque a gente da comunicação tinha um respaldo sempre, eu sempre tive o respaldo dos presidentes, né? Então assim, o jogador sabia, existia lá uma multa interna pra ele quando não falasse. Tinha todo um esquema que funcionava, né? Teve um jogador que me fez raiva, e aí não vou citar o nome dele, foi quando o Circo de Soleil, eu contei essa história já, foi ao CT e eles queriam... Porra, os caras num circo mundial, né? Os caras quando vinha em Belo Horizonte, era um negócio, e os artistas queriam tirar uma foto com os jogadores. Eu entrei no vestiário e tinha lá um determinado jogador, e eu virei pra ele e falei assim, pô, o pessoal do Circo de Soleil tá aí, vamos lá tirar uma foto. Ele falou, não, não, vou tirar foto com ninguém não. Eu falei, não, pô, rapidinho, não, não, não vou não. O Ronaldinho Gaúcho, que eu não vi que tava no vestiário, saiu de trás, assim, dos armários e falou, não, não, eu vou lá, eu tiro foto, eu tiro foto. Aí esse jogador que tinha dito que não ia, falou, não, eu vou também. Eu falei, não, agora você não vai não. Agora você segura sua onda aí, agora eu não preciso mais de você não. Vamos lá, Ronaldo e tal. Acabou quando a gente chegou lá fora, eu acho que o Cássio já tinha organizado uma outra foto, já tava fazendo a foto com outros jogadores que estavam saindo e tal. Acho que não precisou nem do Ronaldo. Então, assim, esse dia eu fiquei muito puto, né? Primeiro com o cara se negar e lá fora tirar uma foto. E depois, na hora que o Ronaldo falou que ia, ele falou, não, agora eu vou. Ele falou, não, agora você não vai. Então, assim, quando eu citei o Danley aqui, que depois, pô, a gente foi a Porto Alegre alguns anos depois, o Danley ia visitar a gente no hotel, um cara que eu acho super gente boa. Uma vez, assim, tava vazando muita notícia do Atlético, assim, muita informação, nem sei como é que tá hoje, assim, em termos de vazamento. Sempre aconteceu, né? Aconteceram os vazamentos, às vezes mais, às vezes menos. E aí, tinha um vazamento de uma notícia que prejudicava os jogadores, alguma coisa assim. E o Danley virou e falou assim, ah, eu tenho certeza que isso aí partiu... Falou alto pra gente ouvir. Que isso aí partiu da comunicação. E eu ouvi, falei, como é que é? Partiu de onde? Falei, você sabe que é o mais prejudicado com vazamento de notícia? É a comunicação do clube. Porque na hora que vazam a informação, a imprensa, o restante da imprensa que não recebeu o vazamento, liga e passa a sua linha de imprensa. Mas isso aí é verdade? Ah, mas o fulano deu lá. Ah, o Beto deu lá. Entendeu? Então, assim, era péssimo qualquer tipo de vazamento pra gente. E eu virei pra ele e falei assim, ó, se eu respeito... Cara, esse dia, a gente ia pegar. Se não chegasse os jogadores e a turma ali, não, peraí. Então, assim, esse dia eu também fiquei com bastante raiva. Opa, tá querendo arrancar aí. Então, é lixir da verdade, que não dá, né? É lixir da verdade. É lixir da verdade. O Edivaldo Campos falou, Domênico, manda um abraço pra Goiânia. Eu sou amigo do seu primo Leandro Almeida. Tô aqui direto nos Estados Unidos. Leandro Almeida, o zagueiro? Não, não. Éder Leigh Campos. Éder Leigh Campos. Éder Leigh Campos, um abraço, um abraço pra Goiânia. Meu pai é de Goiânia, né? Minha irmã nasceu em Goiânia. O Leandro, meu primo, mora nos Estados Unidos, jogava bola demais, um volante, assim, cara que... Ele chegou a jogar no Vasco, se não me engano, no juvenil do Vasco, mas voltou lá pro interior. Um abraço pra eles aí. Ó, e tem o Evaldo Guedes também, que mandou aqui pra gente, mora nos Estados Unidos, né? A gente tem um público internacional que é muito grande, agradecendo a galera que tá aqui, ó. Essa turma é boa. Do Japão, Nova Zelândia, Austrália, que tava nos Estados Unidos, e o Evaldo Guedes mandou 20 doletas. Obrigado, né, Evaldo? E falou o seguinte, olá, boa noite, ótima live. Pergunta ao Sete, e eu dominei qual o campeonato ele acha que o galão vai levantar. Como no Brasil, brasileiro ou libertadores? Agora é com vocês, hein? Qual você gostaria, brasileiro? Não, o atleta vai... Não, ó, eu sonho quando... Era, pô, 50 anos na fila, era campeonato brasileiro, né? Aí ano passado já foi, né? Agora é libertadores, né? É, o que vai tempo tá sem ganhar. Você também, também? É, o que vai tempo. Eu gostaria de ver o Atlético ganhando de novo dois campeonatos, tá? Esse ano, assim como ganhou ano passado. E um deles sendo a Libertadores. Aí se vai ser Libertadores, Copa do Brasil. Pra mim, Libertadores. Pode escolher as Copas. Eu queria ganhar as Copas, porque é mais dinheiro. É isso aí. Mas eu, assim, o que é que eu soltei da Copa do Brasil? Sete, dia sete. Terça que vem. Eu tenho uma preferência aí, não vou falar ainda. A mesma preferência que a gente tem. A gente quer o cru-cru. A gente quer, ó, sentar além. A gente prova. Ô, Domênico, agora me conta uma coisa. Aqui, o pessoal que perguntou aqui no chat é essa, viu? Cara, você já teve que... Tipo, se o jogador foi pra balada, não conseguiu ir treinar, a galera quase descobriu e você não podia deixar cair isso na noite, porque você tem que proteger o elenco. Isso já aconteceu? O pessoal perguntou aqui, e na balada, Domênico? O cara perguntou aqui, e na balada, Domênico? Já pegou alguém? Não, na verdade é o seguinte... A cara é do sete. Tinha, tinha, tinha... Com certeza sim. Eu gostava muito do Guilherme. Do Guilherme. O Guilherme, 90 e poucos. É, o Guilherme, quando eu entrei no Atlético, o Guilherme ainda estava no Atlético. E o Guilherme era um cara que frequentava a noite de Belo Horizonte ferrenhamente, né? De forma profissional. Ele frequentava a rua de cima da minha casa, que era uma beleza. É, e aí eu gostava do Guilherme, que o Guilherme tinha uma personalidade incrível, porque ele saía, bebia, não sei o que e tal, e no outro dia, o cara ia para a entrevista coletiva e perguntava para ele assim, ah, Guilherme, você foi visto lá na Três Lobos, três horas da manhã, tomando uísque. Tiago estava tocando. É verdade. Eu estava lá assim, bebi e não bebo com o seu dinheiro. Próxima pergunta. Sabe, o cara era... Mas no outro dia, ele se garantia, né? Era um jogador que não estava. Ele botava para dentro, né? Ele era bom. E metia gol. Então, assim, hoje eu acho que é muito diferente. Hoje você tem telefone celular, o negócio viraliza rápido, né? E, sabe, tem um negócio acontecendo aí que eu sou radicalmente contra e aconteceu no Atlético também, aconteceu no Cruzeiro. Essa coisa da invasão dos CTs e esperar... Quantas vezes a gente desceu em Europosto com o torcido esperando. Gente, ninguém vai lá perder um jogo porque quer. Isso não adianta nada, né? Muito por conta. Isso nunca deu resultado. Péssimo. Você deixa o jogador aí tranquilo para o próximo jogo. Mas você viu, está vendo o que está acontecendo com o Corinthians? O jogador está todo dia e não faz o boletim de jogo. Hoje tem mais um disso. Parece que o William está querendo ir embora. É o terceiro boletim que ele faz a merda. O Cássio, o goleiro já fez. O Cássio com a cobertura. E olha que o William é meio ídolo lá e está querendo ir embora. É bizarro. Fica pensando o seguinte, o camarada, né, ele não sai para ir num shopping, ele não sai para ir num restaurante, ele não sai de ferro e fala assim, ele não tem vida. Estou infeliz aqui, né? Não dá, né? Então, isso aí, sabe, eu acho que tem que ter um rigor maior por parte das autoridades para ir atrás de quem está fazendo esse tipo de coisa aí. Concordo, sim. Entendeu? E punir, porque nesse país aqui a pessoa esquarteja o marido, daí a pouco ela está quase saindo aí para um cargo eletivo qualquer. É verdade. O mendigo faz ali, daí a pouco vai... Então, sabe, a gente tem que começar... Mudar os valores. É. Agora, tem isso aí, agora tem uma outra historinha também interessante aí que é o seguinte. Isso, quantas histórias. O Casares, né, porque a gente está falando aqui do Banco. O pessoal perguntou aqui. Mas tem o Banco do Casares. E o Casares, puta, era muito difícil, porque o Casares, o Casalberto lá, que a Supervisora Zé falou, o presidente Casares já mudou de três condomínios, porque a algazarra lá na casa dele, lá é pesada e tal, e tem um tal de um primo dele aí, de lá, do Equador, que é o cara que fica organizando. Eu falei, ah, rapaz, eu acho que eu vou... Aí, não posso falar nomes, né, eu chamei aí uns amigos, falei, ah, o Gênero, vamos ter que... Vamos dar um apertinho lá nesse primo do Casares aí, porque esse cara aí não é boa bisca, não. Aí foram lá, deram, acho que um pega-rapaz dele lá, ele sumiu uns dois meses, o Casares jogou pra caramba. O cara voltou, só matando esse jeito. Cara, aconteceu um negócio, uma história com o Casares, que ela é muito engraçada. O Casares estava fora do time, era o Oswaldo de Oliveira, e aí o Oswaldo fez um bate-papo com os jogadores antes do treino. E nesse bate-papo que o Oswaldo fez com... Foi naquele período ali de três meses que eu fui diretor de futebol. E nesse bate-papo o Oswaldo de Oliveira comunicou a todo o elenco que o Casares voltaria a ser titular, que ele ia fazer um coletivo com o Casares no time titular. Só que o Casares não estava na reunião, e o Oswaldo não viu. E nenhum jogador e nenhum jogador denunciou. Peraí, professor, você está falando que ele vai voltar, mas ele nem está aqui. Eu acho que os jogadores podem não ter visto mesmo. Eram 35 jogadores na sala. E o próprio Oswaldo não ficou ali. Cadê? Ele já fez lista de chamadas, né? Então, assim... Bom, desceram, o Oswaldo deu entrevista coletiva dizendo que o Casares voltava a ser titular e depois eles desceram para o campo. Na hora que ele foi distribuir os culetes é que ele viu que o Casares não tinha chegado ainda, que o Casares estava atrasado, estava em casa, sei lá o que tinha acontecido, o Carlos Alberto foi ligar para o Casares, etc e tal. E aí, eu liguei para o Daniel, chamei o Oswaldo, falei assim, o Atlético jogaria domingo, eu falei assim, e a concentração era sábado. Eu falei, eu sou a favor de concentrar o Casares na sexta. Aí o Oswaldo falou também. O Daniel, o Pomoceno, o Casares Alberto eu também, chamei o Léo Silva, capitão, falei, Léo, e aí? Ele falou, não, não, eu acho que está certo, ele não pode fazer isso não e tal. E aí ele foi concentrar na sexta-feira, a gente botou lá alimentação, nutricionista, segurança, todo mundo na sexta-feira. E eu ali apreensivo perguntando, a hora que o Casares chegar aí, falava para o segurança você me liga e me avisa. Ele chegou pontualmente, concentrou, desse dia para lá, para frente, ele nunca mais olhou para a minha cara, nem bom dia, nem boa tarde, mas assim, o grupo aprovou, ele foi concentrar, ele tomou ódio, mas viu que era necessário, né? E responsabilidade. A do Sérgio Laurindo, que falou que é o maior presidente da história da Atlético, é o Sérgio Sete Câmara. Deixa eu ler os chatos aqui, eu quero fazer duas perguntas para o presidente para a gente chegar na reta final. Minha opinião com o maior presidente hoje é o Sérgio Coelho, né? Eu também tenho. A quantidade de título que ele tem, é um cara que é agregador, um cara muito bacana. A gente estava tendo essa discussão aqui. Posso estar lá até passando para não ser não. Olha como é que a vida é. É, eu posso ter sido um presidente importante, acho que na história do clube, como vários outros foram, cada um teve o seu papel, nós não podemos merecer nenhum deles, eu acho que, mas assim, você fala, quem é o maior? Eu acho que para mim é o Sérgio Coelho. Olha que legal. Sérgio Coelho foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, duas vezes campeão. todos os títulos que ele ganhou ainda vai ganhar mais. O Sérgio, olha que legal, hoje estava tendo eu, Beto, Tiago, Breno Galante, Júnior Brasil, essa discussão em off, antes da gente começar o debate ao Vinego. Aí eu virei e falei, eu acho o Sérgio. Aí o Beto falou, Calil. Aí o Breno Galante falou assim, ah, vocês estão esquecendo do Elias Calil, que ele fez isso, 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 um time, mundo, papapá. Aí o Júnior Brasil é mais idoso, né Júnior? Beijo, você é querido. Aí o Júnior Brasil virou e falou assim, quem que é o presidente de campeão do Sérgio? Nelson Campos. Nelson Campos. Olha pra você ver que cada um foi num, o Tiago não lembra o que você falou. É porque eu falei em off que todos contribuíram de alguma forma, com uma escada. Eu lembrei que você ficou em cima do muro. Bom, se você acha isso, eu acho que cada um teve uma contribuição muito importante, né, o Calil com os títulos que teve na época, que também era muito necessário, estava todo mundo muito sedento disso. Aí você tem o Daniel Nepomuceno também, apanhou bastante, mas foi protagonista na questão do estádio. Veio o CS7 Câmara que deu o pontapé inicial de tudo que está acontecendo agora, como o Bandeira fez no Flamengo. Veio agora o nosso presidente, você acha que quer dizer, encaixou tudo. do Daniel em relação ao estádio. O que você ficou em cima do burro? Não, é porque eu vejo uma escada. A galera hoje é muito polarizada. Eu sempre fiz questão de falar, né, essa questão. O estádio tem pai, presidente, Daniel Nepomuceno. Claro, o Luiz Menin, o Rafael, enfim, eles ali. doaram o terreno, se não fossem eles, a coisa não acontecia. O Daniel foi um lutador em cima disso aí. Foi. Eu acho que, assim, eu acompanhei de perto, ele se empenhou para caramba. E o torcedor fala pouco isso, reconhece pouco isso. Isso, e eu faço sempre nas minhas lives isso. Tem que vir acompanhado de Daniel, Ponsenha? É um prazer o Daniel também. Todo mundo que me acompanha sabe. Eu falo isso. E é verdade. E o Daniel é um cara muito leve, um cara muito legal. Às vezes, as pessoas te medem numa determinada régua ali como presidente e tal. Não é fácil, né? Então, mas assim, até, até, tentando corrigir aqui, ele chegou a me fazer algumas ligações, principalmente quando a gente conseguia se livrar de algum pepino ou tinha... Ele ligava. Ele ganhava e tal. Então, assim, eu sempre tive uma relação legal com ele aí. Vamos lá. O Claudio Salgado mandou aqui, Betão, muito boa live. Presidente, gostaria de saber de algo na sua gestão que você fez que hoje você pensa. Por que fiz isso? Galo de Praia, Espírito Santo, Vitória, o Claudio Salgado. Boa pergunta, hein? Alguma coisa que você fez? Você arrepende? Você não tinha que ter feito isso. Mas qual que é a mais? Se for falar de contratações e tudo mais, né? Então... Mas o que você mais se arrependeu? O lado positivo, você falou mais cedo, o Manto da Massa, por exemplo, que foi algum marco. Agora, eu acho que a maior, a maior, a maior feito foi, né? O maior reforço, a maior contratação que, que, que eu poderia ter feito, que foi o Rubens Menin, né? Eu acho que esse dia, esse dia foi um dia determinante para, depois que, tudo que aconteceu. Vamos imaginar, eu não tinha levantado, se eu não tivesse levantado e ir lá falar com ele, ele topado e, e acreditado no projeto ali, enfim, e com todos os desdobramentos, o que será que poderia ter acontecido? Tem uma série na Prime, eu não sei, Amazon Prime, alguma coisa parecida, que é exatamente assim. que teria sido do mundo se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial? Ah, é sensacional isso, eu já vi. Vamos lá, vamos imaginar, que teria sido o Atlético se nós não tivéssemos, se eu não tivesse conseguido convencer o Rubens, por exemplo, poderia ter chegado lá e ele poderia ter dito, ah, não, não quero mexer. não e tal, e aí, o que que você, eu acho que nós não tínhamos conseguido isso, mas, enfim, é um pouco de cada um, né? Então, acho que, com certeza, a contratação foi essa, que aí, depois desencadeou, vieram os outros, né? o Ricardo, o Renato, o próprio Rafael, que já estava ali com ele, e aí, as coisas aconteceram, e aí, enfim, todos os desdobramentos aí. Mas ele não contou o pior, ele só foi o melhor, quero saber o pior, Aí, cara, o que que teria sido o pior, Domenico? Você deve ter uma relação... Nós erramos muita coisa também. O Domenico dá umas risadas que já... Na mídia, já... Na mídia, já idealizou. Já passaram umas 10 aqui, né? O Domenico tinha umas implicâncias com algumas pessoas, começa a rir aqui, porque tem coisas que a gente fica lembrando, que você começa a rir, mas isso não pode falar. Tem coisa que é pessoal também, Tem coisa que não tem como falar, gente, infelizmente... Mas, mas, como todo mundo, como todo ser humano, é rei pra caramba e tal, mas assim, nessas avaliações, eu errava pouco. Eu acho que um erro que eu cometi, até depois até me desculpei e tal, que de fato foi por falta de experiência, mais pressão e outras coisas, mas foi quando teve aquele episódio do Osvaldo, e eu até me justifico com o Léo, que eu proibia a entrada do Léo no CT. Aquilo ali é uma mancha que eu... Não vou dizer que eu carrego, porque depois eu corrigi, mas foi um erro, porque soou como uma censura, ou uma coisa parecida, quer dizer, por mais que eu tivesse uma diferença ali com ele, e por mais que o treinador tenha dito que enquanto ele frequentasse o CT, ele não daria entrevista, porque ele implicou, depois ele falou, ou ele ou eu, então eu ali, com um mês de Atlético, já numa situação daquela, então eu não cometeria esse erro se eu já tivesse mais experiência, né? Aí depois eu estive lá com o Léo e tal. Você chegou a conversar com o Léo? Eu acho que participamos até de um programa lá, não sei se foi na 98, ou com a parecida lá. Acho que na Band, na Band. Na Band, é, e tal, eu falei, olha, isso aí, cara, se você falar pra mim que você nunca errou na vida, né? Mas eu acho que é importante você reconhecer e fazer a... Nunca mais falei com o Léo, mas não foi por, acho que por vontade dele, ou por vontade de mim, não, não tem absolutamente nada contra o Léo. Aí teve até aquele episódio que você falou, não, é tentando separar, não sei se ele tem, não tem nada contra, absolutamente. Você estava ali na frente pra trás. Os dois saíram separando. Caralho, vamos lá, o Paulinho de Jesus aqui, presidente, parabéns pela ideia do Manto da Massa, o Marcelo Godinho, dois gigantes aí hoje na história do Galo, tá aí o Marcelo Godinho, esse aqui eu separei porque é muito raro acontecer, eu tenho que ler, o Tarcísio Tatu, sou fã do Beto, não perco uma narração dele, fico nervoso junto com ele nas narrações. Rabugento também não, né? Como isso é muito raro, eu tive que ler, o Alex Freitas, parabéns aos dois, grato por se doarem ao Galo, Alex de São Sebastião do Paraíso, abraço, valeu Alex. Cara, é muita mensagem. O Marcelo Godinho, Beto, eu vou lá em São Sebastião do Paraíso, em breve, eu tô correndo o mundo aí. Marcelo Godinho, Beto e Thiago são ídolos aí sem entrar em campo, que é isso, obrigado. Obrigado. O André Castorino, pergunta para o Domenico se ele é parente do Aguirre, manda um abraço lá para você. Aqui o Evaldo Guedes falou, a galera tá dizendo que o Domenico parece com o Aguirre. Eu tenho uma foto minha no Florida Cup, um fotógrafo pega, cara, pela primeira vez eu falei, cara, eu pareço com o Aguirre, mas a gente tava um do lado do outro, assim ó, aí eu brinco com o Aguirre, a Aguirre a gente teve no Uruguai, jogando Libertadores, ou não sei o que a gente foi fazer a última vez lá, ele falou, o cara espetacular, foi no hotel para cumprimentar todo mundo, muito bacana, um cara muito legal, um cara muito gente boa. Que bacana o Aguirre, você escreveu aqui ó, Sete Câmeras fez uma gestão, dois pontos, calçando as saudárias da humildade, e batendo no escritório do Sr. Rubens Menin, mostrando a real situação financeira do Galo. Sensacional. Casa Nova Engenharia do Odesão, obrigado Casa Nova, e ó, tem uma pergunta interessantíssima aqui, do meu querido amigo Nando Neffrode, ele fez uma pergunta aqui, que essa, dá mais uma dose aí para o presidente, vamos ver se ele solta tudo. Ele falou o seguinte, solta tudo não, só solta não, solta-lo, peraí ó, aqui ó, presidente, você pode falar sobre como o Luan estava se comportando antes de ser vendido? O Domenico também, eu quero ouvir o Domenico. Tem muita, muita gente quer saber. Sabe que na hora que o Domenico falou do jogador do circo, todo mundo escreveu aqui no meu chat, Luan. Cara, muita gente fala, eu vou falar aqui pelo que a galera fala, todo mundo fala assim, todo mundo é muito grato ao Luan, isso aí é indiscutível, só que fala que ele não tinha freio às vezes, falava, às vezes ele não era tão bom de grupo, porque dava alguns problemas internos, enfim, a gente quer saber mais ou menos se é por aí mesmo ou se não, se o Luan era um cara que tinha muita vontade, como é que, como era isso aí nos bastidores do Galo? Olha, o Luan... Essa aí foi, essa é a relação. Essa é a relação. O Domenico não aguentou. O Domenico foi de lado ali. Eu acho que está meio que respondido aqui esse cara. Eu acho que está respondido. Caramba, mas olha só, não, a minha relação com o Luan era até boa, né, boa, boa mesmo, a gente conversava, de vezes quando eu batia, conversava com ele, mas tinha dia que ele estava mal humorado, esses dias eram complicados, e eu vou dizer que era a grande maioria das vezes. Mas comigo nunca teve problema, o Domenico estava muito tempo no clube. Comigo não, ele sempre foi muito respeitador com o Domenico e tal. Mas eu sei que de vez em quando tinha umas murrinhas lá, ele ficava meio mal humorado, mas não sei o que e tal, mas cara... Falava às vezes, tipo assim, sem freio, eu lembro disso. É, mas assim, ele era daquele jeito dele ali, o menino maluquinho e tal, não sei o que, tinha umas coisas assim, que de vez em quando a gente, pô, de vez em quando eu achava assim, que ele exagerava um pouco, pra jogar pra galera, entendeu? Entendi. Essa coisa, e ao mesmo tempo, internamente, era mais complicado. Mas de grupo ele era bom? Não, de grupo não, não tem, ele não é um jogador assim, de falar assim, de aglutinar, de... Não, não é de aglutinar, mas ele também, assim, até onde eu sei, ele já era criador de problema, não era. Não, criador de problema, não. Não, não. E comigo sempre foi muito, assim, tranquilo, quando ele quis sair, ele mandou pra mim uma mensagem, falou, o presidente está na minha hora e tal, não sei o que. Ele tinha uma mágoazinha, né, porque as pessoas falavam em determinado momento que ele estava assim, é acabado pro futebol, não é? E realmente, ele julgou em alto nível, durante um bom tempo, depois que se falou isso, e ele foi bem, entendeu? E aí ele falava comigo, é, presidente, tem essa coisa e tal, o pessoal aí, de vez em quando, não, ele... Que onda. Tranquilo, mas Domênico também, mesma coisa. Aqui, deixa eu fazer, pra gente encerrar aqui, duas perguntas, antes, ou o Repshow fala da Gerencianet pra gente? É, porque eu tenho que falar do melhor banco digital do Brasil, que é a Gerencianet. Baixa o aplicativo agora, nós temos as melhores taxas e tarifas, lembrando, baixou o aplicativo de graça, viu? Olha, nós temos uma ferramenta de controle de gastos espetacular, um clube de investimentos, e o melhor, um clube de associados, onde você tem desconto em diversas lojas no Brasil afora. Então, não perca tempo, baixe o aplicativo agora, da Gerencianet, meu amigo, economize pra você, na pessoa física, e pra você, na pessoa jurídica, com a Gerencianet. O link tá na descrição. E também, vamos só falar aqui da cadeira game de novo, né? A cadeira com a Box Beach. A cadeira é boa? Ó, o presidente vai encontrar. Fala, o que você falou? O que você tá pensando? Até dar de presente, meu filho faz aula particular à tarde lá, com a professora lá em casa e tal, e tava reclamando da cadeira. Tô falando sério. Não, sério. Espetacular. Vou mandar lá pra Box Beach pra você e pro presidente, nós vamos... Pode, pode, pode. Eu vou te falar, viu? Vou até sugerir pro Sérgio Coelho pra trocar as cadeiras da sala de reunião do Atlético por essas aqui. É do Galo, né? E ela é gostosa. É linda. isso aqui é diferente. A gente fazia outra cadeira e ficava incomodado aqui. Mas será que não tem um desconto especial pra quem é Galo na veia? Não, não, não. Vamos ver. Vamos negociar. Fala com o Leandro lá. Fala com o Leandro. Quem sabe fazer. E é um produto licenciado, né? Então isso também é muito bacana, né? E também a gente tem que falar da BitGet, né, Rap? BitGet, gente. BitGet tá chegando agora. Parceria nova conosco aqui. É o seu Exchange Criptomoedas. Gente, o mercado de criptomoedas já é uma realidade. Então, você tem um link na descrição aí que você vai poder já, de cara, eu já te adianto. Já vai se inscrevendo lá porque vai ter sorteio de camisas, muita coisa legal. Vai ter, inclusive, camisas autografadas que agora o presidente falou que vai ser vendido pra ajudar o Instituto Galo. Então, muito bacana. Então já vai aí se inscrevendo. BitGet chegando de parceria. Ex o quê? Exchange. Eu vou estar curtindo. E aqui, ó, tradição da carne tá dando pra vocês um kit pra seis pessoas pra vocês sortearem aqui no próximo programa. Show! Mas sortear. Pode sortear. Olha aqui, eu sou cliente da tradição da carne. Só tem entre vocês três. Eu posso dizer, eu sou cliente da tradição da carne. Zerdinho! Que é ali, né? Na pista de culpa é lá do Buritinho. Eu tô lá, gente. Olha, eu vou te falar que delícia ir lá, né? Obrigado, Tiago. Super bem atendido, gente. Churrasco. Tradição da carne. Sensacional. Tá oferecido aí pra vocês um kit pra vocês. Quer fazer aquele churrasco? Aqui, ó. Quer fazer aquele churrasco auspicioso na sua casa pra receber os seus amigos? Então não perde tempo, não. Entra no Instagram aqui, ó, do Sabor. Como é que é o nome? Tradição da carne. Tradição da carne. Mas o Instagram qual que é? Como é que é o Instagram? Tradição da carne BBQ. Ah, é o Tradição da carne BBQ. Eu sigo vocês aqui. Nossa, BBB era quase um time aí, né? BBQ. De qualquer forma, eu, quando eu fui lá, quando eu fui lá, eu não sabia que era domênico. E eu fazia uma compra. Parabéns, é. Cara, sensacional, viu? Muito bacana. Isso aí, Val. É o costume. É o costume. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Lá só tem carne de primeira ou tem carne de segunda? Não, lá a gente tem carne de ótima qualidade pra dona de casa, carne pro dia a dia, carne pro churrasco. Só carne top. Mas tem o Prime Rib. Mas tem churrasco. Eu fiz um churrasco lá em casa antes de mudar de apartamento. Eu fui lá e comprei as carnes lá. É o presidente falou. Churrasco e seria A. Fala as redes sociais de tradição da carne. Instagram, tradição da carne BBQ. Tradição da carne BBQ, pessoal. Olha só, pra gente encerrar aqui. Primeira pergunta, mas de curiosidade também. E se o Domino também lembrar de algum em outro tempo que ele esteve no Atlético, teve algum jogador que você e o Domino também se lembrar que o Atlético quase contratou um grande nome, nome que todo mundo ia curtir muito, mas que não conseguiu, que nunca foi falar. Teve algum jogador que o Atlético quase trouxe. Você falou até que o São Paulo lhe pediu lá, teria o Ibra. Mas ele pediu. É, mas teve algum jogador que você chegou a negociar, o Domino talvez lembre de algum presidente, um grande nome que o Atlético chegou a negociar, mas não conseguiu. Tava um papo bom, mas de repente ali alguma coisa travou. Olha a carinha dele querendo confessar. Não, teve. Eu não tô lembrando o nome dele aqui agora. É o uruguaio? Não, é africano. Ele já tá, já. Eu cheguei a fazer até um, no período da pandemia, chegamos a fazer até um vídeo onde nós conversamos bastante e tal. Jogava onde, você lembra? Que aí o pessoal aqui do chat não esquece. Era atacante. Você fala a posição Eu prometo falar com você, eu vou lembrar agora. Era atacante? Era atacante. Você lembra o time? Não, não lembro. Pô, mas aí eu tenho a vergonha porque me faltou que mesmo... Não, mas daqui a pouco você lembra. Nós tínhamos feito até um projeto aqui de lançamento de camisa e tal. Drogba, Eto'o, nada disso. Eto'o? Ah, vou brincar. Eto'o. Eto'o. É mesmo. Eto'o? Eto'o. Conversei com ele muito tempo. Olha o corte aí, Vazenar. Essa aí. Essa aí. Prepara o corte, Vazenar. Chegou a conversar. Não, cheguei a conversar e eu posso falar mais. O Lucas Otoni, nosso advogado, foi lá porque a gente chegou a fazer já, nós chegamos quase que nos finalmentes. Aí, na hora lá, ele estava... Ele aposentou em 2019, tem certeza que é? Ele aposentou em... Não, mas ele falou que foi na pandemia, a pandemia foi em 2020. Porque o Eto'o pode só ter sido em 2019. Então foi antes, foi antes. Foi antes. Foi antes. Então o que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos bem encaminhados, nós íamos fazer um projeto aqui com ele, envolvendo uma coisa mais parecida com o do Ronaldinho, envolvendo um negócio de... Ele ia ter uma participação de venda de camisa, ia ter... a camisa dele ia ser camisa 13, ia ter uma série de coisas e tal. Olha, cara. Só que ele, na verdade, como várias vezes já aconteceu, o cara estava jogando. Então, graças a Deus, aqui na época não vazou, hoje a gente pode falar e tal, que seria, na verdade, uma grande jogada de marketing para a gente. Nem o jogador ia performar aqui, mas que... Isso traria, né? Uma... Eu acho que isso de contratação, eu gosto demais. E tem um nome assim, por exemplo, eu lembro... Eu falei, eu conversei, eu tive com ele uma conversa longa. Como é que o pessoal do chat é? Etô, Drogba, Balotelli... Estão falando o nome do outro. E aí, a galera já vai se contando. Eu lembro que o... É que eu já tomei um whisky. Dá mais uma pergunta, não, é porque eu não estava lembrando, aí é ruim, porque aí atrapalha a lembrança e tal. Eu lembro que quando a gente começou o Eber Rádio Galo, o Del Pierro jogava na Austrália e com quase 40 anos. E eu falava, cara, eu acho que esse tipo de jogador, eu não vejo para um cara de um nome, lógico, tem que ser um cara de um nome gigantesco para o futebol. Mesmo o Ibrahimovic, que você falou, provavelmente ele vai até encerrar a carreira, ele está com uma lesão muito grave, mas se ele chegasse no Atlético com 42 anos, eu estava feliz da vida. Eu buscava no aeroporto. Porque o futebol brasileiro, esses caras deitam, e tem um nome tão grande, né? E aí, Domino, você lembrou de algum hotel? Não, não, não. Em todas as épocas, todo mundo já sabe. Bom, presidente, você conversou com ele, não foi com o irmão dele que tinha procuração falsa, não. Não, conversei com ele, aí chegamos a... Era ele mesmo? Era ele mesmo. Era ele mesmo. O empresário com ele e tal. Cara, que bacana. Tinha um empresário daqui do Brasil que estava no negócio e tal, só que ele, na verdade, como muitas vezes acontece, o cara está jogando em duas frentes ali. Não sei se foi o Fenerbah, ou um outro time lá que fez uma proposta, ou um outro time árabe, eu não me lembro bem, que foi e aí ele optou por esse outro clube. Ele foi árabe, foi o turco, você falou o time turco, né? Ele fechou a carreira no... Ah, não, árabe, no Qatar SC. Exatamente. Fechou a carreira por lá. Foi isso. Apareceram lá, provavelmente, uns petrodólares para ele. Ah, com certeza. Mas a gente teve um aqui que era melhor que o Heitor, Obina. Ah, Obina arrebentou. Obina, vários eram Obina. Obina era Obina. Eu deixo Obina é um cara gente boa. Eu falo com Obina de vez em quando. Deve ser muito resenha. Ele ficou de vir aqui, nós temos que trazer. Muito resenha. Obina é um cara fino. Não, e arrebentou no galo. Arrebentou no galo. E para encerrar, presidente, porque também a gente comeu um cocô a boa, né? Vamos comer um cocô a boa, né? O Beto está desesperado para acabar lá e para comer. Deixa eu te falar, mas tem uma foto aqui. Não, vocês não vão acreditar, não. Gostou demais. Daqui a pouco eu vou mostrar foto do que vai ser o nosso jantar aqui. Não, segura aí. Vai lá, fala aí. Presidente, você vai entrar esse ano aí na política também, né? Explica e conta para o pessoal. É, o Beto, eu nunca pensei nisso, na verdade, né? Mas sempre falava que não iria mexer com a política. Mas eu fui convencido por algumas pessoas que disseram o seguinte, olha, você foi um cara honesto, correto, que tem uma condição aí de, de repente, não se representar melhor do que a maioria dessas pessoas que estão lá que, com toda sinceridade, pelo menos na minha opinião, não me representam. Nós precisamos melhorar um pouco aí. Eu acho que por tudo que eu fiz, acho que na minha vida como advogado, professor que eu fui, e mesmo como presidente do Atlético, entrei e saí pela porta da frente, limpinho, não tem ninguém, não tem nada para falar de mim, procurei fazer sempre o melhor. Eu aceitei esse desafio, né? E até porque, como eu falei com vocês, eu não vou aguentar ficar em casa ali olhando para, né? E falar, não, vou arrumar alguma coisa para eu fazer. Eu acho que pode ser que eu tenha uma reciprocidade por parte da... É óbvio que eu gostaria de contar, né? Com o apoio da torcida do Atlético nisso aí, porque se você pensar em um ex-presidente representando o clube lá no Congresso Nacional, ou mesmo o povo de Minas Gerais e com pautas interessantes, Então, eu sou pré-candidato, né? Deputado federal e eu vou tentar, né? Ver se a gente pode caminhar aí e quem sabe chegar lá representar, né? Toda essa nação aí atleticana e o povo de Minas Gerais e tentar ajudar a mudar um pouco esse nosso país aí que está tão necessitando está tão carente, né? De pessoas de bem, de pessoas que efetivamente queiram trabalhar em prol do povo e não em benefício próprio, né? Foi o que eu fiz, por exemplo, no Atlético. Eu procurei ser o mais atleticano possível, trabalhar em prol do clube e não pensando no meu sucesso pessoal e entregar uma coisa melhor do que eu recebi. E não que eu tenha esteja criticando os demais, né? Os anteriores, como eu falei aqui, era tudo uma sequência de dificuldades aí encontradas pelos demais presidentes. Mas eu acredito muito nessa possibilidade de, quem sabe, chegar a ser deputado federal e poder representar a nossa bandeira alvinegra lá e o nosso estado de Minas Gerais. Mas o nosso pleito é importante porque realmente falta um pouco isso, né? A gente vê que a representatividade está do esporte mineiro, agora que nós estamos começando, né? Até com o talento, enfim. Mas precisa de representatividade, né? Espero que você faça com o primor, né? Porque é deputado federal, né? E você já está circulando aí, enfim. Como é que está aí as andanças? É, não estou, né? Trouxe o Domênico aqui para estar comigo aí também nessa luta. É um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu confio muito. Um cara muito bacana, conhece muito de esporte. A gente quer trabalhar muito nesse segmento aí de esporte. A gente acha que o esporte é um caminho muito importante na educação e para você tirar crianças aí do mau caminho, vamos dizer assim, né? Educação, basicamente. É tudo, né? É tudo. Então, a gente tem muitas bandeiras interessantes, importantes. A gente vai fazer uma caminhada aí, né? Por todo o estado. E também, claro, por toda a região metropolitana de Belo Horizonte aqui. E é importante, assim, que a gente vê muita gente, né? Assim, eu sou um cara que, quando o Sérgio falou do Domênico, queria que você estivesse comigo aqui e me desse um assessorinho, algumas coisas. Eu falei assim, presidente, política é uma coisa que eu domino pouco, mas o que eu pudesse, o útil, pô, conta comigo e tal, pela nossa amizade. E assim, a gente vê muita gente no discurso, no discurso. O Sérgio está falando aí de tirar a criança. Aí o cara que está lá na casa dele agora pensa assim, ah, lá vem aquele discurso, tirar a criança da rua, educação, transporte, saúde, lazer. Mas o Sérgio já toca com o filho dele um projeto que é muito legal. Isso eu acho que é importante a gente colocar aqui, que é do Instituto Sérgio Sede Câmara, que é do, né, que leva o nome do filho dele, que é o mesmo nome dele, em Vespasiano, naquele cartódromo, né? São 40 crianças com vulnerabilidade social que andam de carte durante um ano mediante as notas e algum desempenho que tem na escola, acompanhado por psicólogos, acompanhados por profissionais que dão sustentação a esses meninos, né? E assim, é muito bacana porque o desempenho dos meninos da região ali de Vespasiano melhorou muito porque todo mundo quer concorrer a uma vaga. São meninos que não tinham comida em casa e que agora tem um lanche lá do Instituto toda segunda e quarta-feira. Vocês estão convidados para ir lá, que é muito legal. muito legal de ver, é emocionante de ver, porque o menino podia estar ali em casa sem fazer nada ou na rua ou numa companhia ruim ou fazendo alguma coisa que não fosse legal e está lá andando de carte, tendo aulas lá. Tendo aulas. Pegando a vocação. Ele sabe assim, a Antônia, que é o braço direito e esquerdo do Sérgio, que esteve com ele no Atlético também e morre de dó da Antônia para te aguentar esse tempo todo. Que beleza. Coitado. Minha senhora secretária está pedindo que não vai. Meu Deus do céu. E a Antônia percebeu que muitas vezes o menino não estava comendo o lanche dele lá no cartódromo e guardava na sacolinha dele para levar para casa. Aí o Sérgio falou, não, nós vamos colocar dois sanduíches, um ele vai comer e o outro ele vai levar para casa. Então não é discurso. Só esses detalhes. Eles já estão tocando isso, já tem aí os próximos anos já a verba garantida para continuar tocando esse projeto. Então acho que é muito legal você pensar assim. Porque o mundo está muito intolerante, está tudo muito estranho, muito esquisito. Então quando você vê alguém que realmente faz acontecer e não fica só no discurso, é muito legal. Bacana. É isso aí. Boa sorte aí ao presidente do Sérgio Câmara. Deixa eu ler os últimos aqui. Luiz Gustavo, está aí papo gostoso demais. Parabéns. Valeu. Marco Aurélio, a cara do Domênico entrega geral. Foi meu. É montregalo aí. Olha o Luan. Olha o Luan. Eu não falei nada. Eu não falei nada. O Luan vem aqui se defender. Não, eu não falei nada. Gente, eu vou falar o que eu para vocês aqui. O Domênico é meio ranzinza. Vocês acham que não, mas ele é. Às vezes ele me ligava lá com as implicâncias com as pessoas. Para, Domênico. Calma, Domênico. Não é bem assim. O pessoal acha que eu que era bravo e tal, não sei o que? Ah, que eu sei. Que nada. Eu sou muito mais leve, mais tranquilo que vocês imaginem. E o Domênico ali pegava no pé. tem que fazer é aquele teatro da dureza de um sei o que e tal, porque senão você não consegue fazer a coisa acontecer. Porque você está trabalhando no meio ali que é difícil. Jogador, treinador, aí a torcida, tem muita gente em volta e tal, mas o Domênico é muito mais... Eu sou legal demais. Rapidão. Você conviveu com muitos salários atrasados, né? Por causa da época difícil, né? E hoje os jogadores do Internacional não treinaram por conta de salários atrasados, soltaram nota oficial e olha o que você vê aqui. O cara é só de direito de imagem. O salário tem dia. É só o direito de imagem que está atrasado. Eu vivi isso no Atlético. Só assim, né, gente? É claro que o cara que calcula o dinheiro dele, calcula da maneira dele a nota é pesada. Os caras aqui, eu li a nota aqui. Não tem... É, eu vi isso hoje. Vocês viram. Então, assim, como é que ter jogo de cintura que você, Domênico, o Dr. Lazo, o diretor de futebol da época tinha para poder controlar tudo isso, né? Porque eu não lembro disso acontecer em um Atlético recente. A galera... Aqui, ó. O Alisson mandou 20 doletas aqui, ó. Eita! Tiagão, Sete Câmeras foi o maior presidente na história do Galo. Não se esqueçam que ele fez a maior contratação da história do Galo. Família Menin. Obrigado, Sete Câmeras, pela coragem e proatividade de sua gestão. Concorda assim embaixo. O nosso querido Alisson. O Nando Neff Road mandou aqui, ó. Só para deixar claro, sou fã do Luan e serei eternamente grato a ele por tudo. Mas futebol é momento e o momento do Galo é outro. E para finalizar, uma pergunta aqui do Zênis Luciano. Mandou os pê-chat. Eu vou ler aqui, ó. Pergunte ao Sete como é a relação dele com o Calil. Se tem também, né? Alguma relação? Olha, a nossa relação não é segredo para ninguém, né? Ela foi se distanciando na medida em que eu permaneci ali tomando algumas decisões que ele não concordava e aí, num certo dia, nós sentamos na prefeitura, eu falei com ele que ia tomar algumas medidas, ele falou, não, então tá, vamos fazer o seguinte, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Mas assim, não teve, assim, nenhuma, teve muita conversa sobre coisas que teriam sido faladas de parte a parte e a gente sabe que muitas vezes isso aí é redes sociais, a própria mídia aumenta e tal, né? Mas, de fato, nossa relação hoje é distante, mas eu tenho, assim, respeito por ele, acredito que ele tenha por mim também, né? A gente já teve uma amizade muito forte, muito grande, eu, inclusive, fui advogado dele, da empresa dele durante muito tempo também, então tenho o maior carinho e respeito pelos filhos dele, todos eles, e é isso, acho que cada um que segue o seu caminho, isso acontece na vida de todo mundo, vida que serve. É obrigado a ser amigo de ninguém, não. Mas são convergidos no Atlético, isso é importante, né? É, exatamente, né? Então, aí, acho que hoje, hoje, o Sérgio, né, e o Rubens, e o Ricardo, o Renato, eles conseguiram, o Rafael, eles conseguiram encontrar ali, né, uma forma de apaziguar ali, é, quando você tem que tomar medidas, vamos chamar assim, impopulares, né, e, você muitas vezes desagrada várias pessoas, e não estou dizendo que eu esteja 100% certo ou não, né? E é claro que não foi só nessa relação com o Calil, foi com outras pessoas também, né, que, eu tive que fazer a tocada como eu entendia que deveria ser, né, e, aí, isso acabou estressando alguns relacionamentos, mas, faz parte do jogo, né, eu acredito que, ele também, lá na administração dele, lá na prefeitura, acredito, não, tenho até a certeza de que ele também deve ter tido aí, como teve problema com alguém, com pessoas que apoiavam ele no primeiro momento, na Câmara de Vereadores, e depois, deixaram de apoiar, e passaram a ter outro tipo de pensamento, eu acho que isso faz parte do jogo, né, mas, vida que segue, eu acho que o Atlético em primeiro lugar, e a gente tem que estar pensando, é, pra frente, e, em busca de, é, um futuro melhor, eu, particularmente, tenho, assim, muita convicção, que o que o Atlético tem pela frente, é uma coisa gigantesca, o Atlético vai estar, durante muitos e muitos anos e décadas, entre os maiores times do Brasil, os maiores, que eu digo assim, dois, três, disputando todos os títulos, né, da América do Sul, né, da América do Sul, referência mundial, exatamente, né, que é o que a gente quer, um Atlético pujante, foi sempre o que nós pensamos desde lá de trás, e é isso que eu acho que está acontecendo, paulatinamente, aquilo que está sendo, nossa senhora, meu Deus do céu, a superchat que eu acabei de receber aqui, chupa seus dois trouxas, o Guina Duarte voltou, salva de palmas, o Guina, vai dar tempo, se você quiser mandar para o rap também, para o Tiago, dá tempo, o Guina não precisa, sem doletas, para mim o Guina não precisa fazer nada, já fez, esse mês eu não serei preso, obrigado, vou poder pagar pessoal, esse mês, o Guina Duarte mandou sem doletas, só mandou o olhinho, você está vendo que está todo mundo largando a imprensa, e montando canal de YouTube, olha a cara do rap, olha a cara do rap o Guina, estou repensando, não tem jeito, você não aceita um sócio, não vai agora, presidente, olha a cara do rap, de ciúme, do ciúme do superchat, você não recebeu esse superchat? Só ele? Isso, para mim, para mim, sem doleta, tu me odeia? Tu me odiaste? Por que Guina? Vamos lá, daqui a pouco ele manda, obrigado Guina, um abraço para você, e você está de volta, grande apoiador aqui, ajuda sempre, e pagou e não fez nem pergunta, o Guina é o nosso anjo da guarda, que é o cara que ajuda todos os atletistas, ele mandou com certeza, pagou o jantar, pagou o jantar, ele mandou com certeza, porque ele está gostando muito, o Adilson escreveu assim, se eu comprar essa cadeira do Galo, eu separe, eu mandei para ele assim, aproveita a chance, ele falou, nesse momento não dá, eu quero essa cadeira, o Roberto mandou aqui, acabei de comprar a cadeira através do link de vocês, valeu Roberto, o Galo Inox, mandou 10 reais também, que não falou nada, um abraço pessoal da Galo Inox, também faz um grande trabalho, eu vou falar para o Guina, só o seguinte, Guina, volta, vem viver outra vez, que beleza, o Rap Show aproveita, que você está aí, e já se despede aí, considerações finais, Senhoras e senhores, entrevista sensacional, não deixe de acessar aqui, os nossos parceiros, como a BoxBeat, a cadeira Gamer do Galo, a Gerencia Net, esse banco digital, que te dá muitos benefícios, a SpatBet, é rapaz, afinal de contas, a melhor caixa de aposta do Brasil, é a SpatBet, então aqui ó, o link todos dos nossos parceiros, estão na descrição, é isso aí, despede aí, faz seu comentário final aí, tem um comentário da live espetacular, que a gente fez aqui, estou com fome, vou tomar mais uma, e a vida segue, é garoto, e aí Tiagão, é isso aí, comentário final aí, eu primeiro, que tenho que agradecer muito, meu, olha, aqui já virando sócio, Domênio, que também é nosso ex-presidente, aí, eterno presidente do CS7 Câmara, nossa gratidão, e nosso carinho, por esse bate-papo tão legal, sempre descontraído aqui, eu tenho orgulho, eu estou tomando uma, como presidente do CS7 Câmara, de Condomênio, chupa mundo, rapaz, isso aqui não tem dessa não, obrigado aí, a todo mundo que participou, deixe seu like, se inscreva, e a pressa aqui, é porque agora, nós infelizmente, nós vamos ter que jantar, e eu vou colocar na tela, o que que vai ser, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, gente, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos falando, é do Corpo Bambu, que olha, eles mandaram para a gente aqui, o Camarão de Olinda, nós vamos ter que entrar de voadeira, para ver o que vai com isso, aqui vai dar briga, aqui vai dar briga, tem alergia a Camarão, não é presidente, se não tiver, tem o arroz, não vou te falar que eu tenho alergia, e aqui, e essa pizza nova, que a gente trouxe aqui, não é Beto, olha, o Beto enlouqueceu, a pizza de Camarão, vocês não tem noção, tanto que é gostosa, é maravilhosa, então um abraço aí, Ricardo, viu presidente, o Ricardo, e também, o nosso querido amigo, Fernando, que são atleticanos, são um dos proprietários, do Corpo Bambu de BH, te mandaram um abraço aí, com esse jantar maravilhoso, eu já estive com ele, um abraço ali, para você Ricardo, Fernando, e tem o Elis também, que tu gosta do Xará, que é de cima, e eu sou freguesão, lá do Corpo Bambu, isso aí eu estou sempre lá, é de primeira, é bom demais, o pessoal pode baixar o aplicativo, Corpo Bambu, e fazer o seu pedido aí, e pede uma pizza de camarão, e depois vocês contam para a gente, além da comida ser boa, atendimento é nota mil, não, lá é 100%, tem umas promoções, tem muita gente que acha, olha lá, tem camarão, que às vezes, 79,90 para duas pessoas, então dá para, todo mundo ir, conhecer um restaurante maravilhoso, obrigado Ricardo, obrigado Fernando, obrigado Elias, essa turma aí, toda a equipe do Corpo Bambu, obrigado presidente, obrigado Domênico, Rap, Beto, gente, bate papo, não entrevista nada, aqui é conversa, de boteco aqui, com amigos, com pessoas que são muito queridas, obrigado, Jesus, alguém ganhou, agora não fui eu, deixa eu ver quem é, é o Rap, eu só não vou fazer a dança da Lambesgoia, porque eu não prometi, mas o Anselmo, mandou 99,90, tá valeu, tá vendo, o Sérgio querendo, eu vou pegar o papel, para o propósito, o senhor me fez feliz num dia triste, olha isso aí, tá problema Zé, a gente tá chorando, vamos lá, mas agradecer então ao Anselmo Oliveira, obrigado a todos aí, que mandaram mensagem, a gente leu, eu separei muitas mensagens aqui, que não foi espechat, o pessoal, você leu pra caramba, muito chat aqui, todo mundo gostando bastante, todo mundo elogiando muito, a live de hoje, agradecer demais aí pela audiência, e agradecer a presença aí de Sérgio Sete Câmara, do Domênico, também aqui, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso estúdio, muito obrigado a vocês, vou deixar o presidente falar por último, obrigado, mais uma vez aqui, nem sabia que eu ia participar, vim acompanhando o Sérgio, e assim, o Rap Show fez uma pergunta mais cedo para o presidente, como é que foi, foram os primeiros dias pós-atlético, que você sai daquela loucura, eu te confesso que nos dois primeiros meses, eu fiquei meio atordoado, meio perdido, porque são 20 anos se acordando, indo para o CT, ou para a sede, ou para o aeroporto, ou para o Mineirão, ou para a Independência, então você fica, mas hoje assim, eu consigo ver tudo que aconteceu de forma muito perfeita na minha vida, e agradeço muito a Deus por isso, porque acho que foi tudo na hora muito certa, sabe assim, hoje eu consigo, eu converso muito sobre isso com o Sérgio, buscar meus filhos na escola, fazer o meu pedal, meu parceiro, Nossa, que isso, eu também, a gente malha para isso, meu parceiro, meu parceiro de ciclismo, olha o físico, eu pedalo, então assim, é minha terapia, o pedal está funcionando, é, porque o pedal está com problema, o Sérgio, é todo dia essa conversa aqui, estou cansado de ser enganado, eu não aguento mais, você pode até pedalar, mas não está funcionando não, não, ele está falando de mim, ele fica me gozando, ele é doido para pedalar comigo, falando não aguento, não aguento, o parceiro do Júnior Brasil, e as pessoas me perguntam, falam assim, pô, mas você ficou chateado, cara, não tem chateação com ninguém, tem mágoa de ninguém, tem uma relação com o Atlético, que é maravilhosa, deseja assim, tudo de bom, quando eu vejo as coisas da comunicação, eu me sinto parte daquilo ali, pô, aquele departamento, eu entrei lá, éramos três pessoas, eu, Emerson, e mais um na época, eu acho que era, sei lá, nem lembro, a gente foi construindo aquilo ali, aos poucos, então assim, ah, mas pô, essa turma que te tirou de lá, não, não, eu tenho maior respeito, e relação boa com o Rafael, com o Rubens, com o Ricardo, encontramos agora segunda-feira lá, tenho gratidão, quando meu filho nasceu, foi para o CTI, ficou 23 dias no CTI, o Ricardo virou para mim e falou assim, desliga o seu telefone, vai cuidar do seu filho, isso eu não esqueço nunca, entendeu? Com o Renato, tenho boa relação, então assim, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum com ninguém, e hoje estou muito feliz com o Tradição da Carne, com outros projetos que eu estou tocando, estou podendo fazer o que eu sempre quis fazer, que é dedicar mais a minha família, e eu não conseguia, por final de semana fora, e viajando, então assim, eu estou muito bem, estou muito bem, estou tocando a minha vida, estou muito feliz, obrigado de novo a todo mundo aí. Que beleza. E aí, presidente? Vou falar depois do Domenico aí, é um momento preparado para isso. Esse é profissional. E foi o meu, eu ia, independentemente do resultado, eu tinha que ir lá para falar, eu acho assim, principalmente nos momentos difíceis, o presidente tem que botar a cara, e ele sempre me brifou muito bem, nossa, você me perguntou aí, qual foi o seu pior feito, eu diria você, o meu pior momento, talvez. Claro, bacana. O meu pior momento, se engana quem foi, quando nós fomos eliminados lá pelo... Afogados. Conheço e quando teve ali, teve um problema sério, que invadiram meu telefone, foi complicadíssimo, eu perdi um número, como advogado, você imagina se perder um número de anos, perdi, tive que jogar no lixo, porque não teve como, vazaram meu telefone no Twitter, mas não sei o que. A rede do mal. É. E também não foi o do Afogados, embora aquilo tivesse sido dolorido, para todo mundo, mas não foi. O pior momento para mim, ao mesmo tempo, foi um momento que eu acho que eu tive que ter muito controle, foi quando nós fomos eliminados da Sul-Americana, naquela semifinal aqui, depois de estar ganhando o jogo 2x0, e um jogador experiente, como Elias, fez um pênalti aos 38 minutos, e ainda fomos para o pênalti, começamos na frente, e aí acabamos perdendo, e ali o Atlético não estava bem no Campeonato Brasileiro, tem uma coisa assim, nós nunca passamos uma rodada, eu pelo menos não passei nunca nos meus três anos, nem uma rodada na zona de rebaixamento, mas ali nós estávamos priorizando a Sul-Americana, e abrindo um pouquinho mão, fazendo aquele time misto, nossa elenca era muito enxuto, e ali foi preocupante, porque o baque foi muito grande, e se aquilo refletisse no Campeonato Brasileiro, nós poderíamos correr risco. eu tive que fazer um discurso ali, de incentivo, jogador chorando, aquele ambiente terrível no vestiário, eu reuni muitas forças, você deve lembrar bem disso aí, para poder fazer um discurso, que talvez tenha sido o melhor discurso, que eu fiz na minha vida inteira, que eu sei que ali eu levantei um pouquinho ali, a autoestima dos jogadores, e nós tivemos força para poder chegar no final ali, sem correr nenhum risco ali, era complicado, não podíamos ter, poxa, pelo amor de Deus, um presidente, nesse momento, sofre muito, e no dia seguinte, nós estivemos lá, com os jogadores, e trabalhamos a cabeça deles, e nós voltamos a recuperar. Foi o dia mais difícil para mim, talvez ao mesmo tempo mais triste, e ao mesmo tempo mais marcante nesse aspecto. Deixou, né? Nem sempre é a vitória, ou é o sucesso que te marca mais, dependendo da situação, então é óbvio que, eu falo muito, o dia mais importante foi aquele dia que eu fui lá, conversar com o Rubens, aquele, não tenha dúvida nenhuma, para a história do Minha e do Atlético, foi fundamental. Marcante. Mas, esse momento também é um momento, que eu acho que foi muito difícil, você pegar um grupo ali, arrasado, naquele momento, e... E levantar. É, exatamente. E a gente dependia muito daquilo ali também, para poder ter dinheiro para pagar salário, e eles sabiam disso, né? Então, assim, era ao mesmo tempo o baque, por conta da desclassificação, e também um baque financeiro, porque a perda foi muito grande ali, né? Mas, enfim, vamos seguir em frente, o Atlético hoje é só alegria, a gente está confiante, a torcida tem que entender que, às vezes, oscila mesmo, nós perdemos algumas peças importantes, porque tinha que fazer um caixa, agora, com esse negócio do shopping, eu acho que vai dar uma equilibrada, vai dar talvez até para fazer algum tipo de contratação ali, pontual, quem sabe, aí eu estou conectando com esse, não é coneta não, pelo amor de Deus, mas eu acho que é possível, não sei se ligar a você, pois é, porque na hora que você deixa de pagar 80 milhões de juros, e aí você começa a equilibrar a coisa, dá para fazer, né? Alguns investimentos e tudo mais, né? Fico feliz de ver alguns meninos da categoria de base aparecendo aí, como é o caso do Rubens, que eu fiquei muito feliz em ver o cara, está muito bem, não é? Enfim, e aí, hoje, como torcedor do Atlético, eu tenho ido de vez em quando aos jogos, vou voltar agora mais, eu estava um pouco afastado aí, porque eu tive um probleminha de saúde, agora já estou 100%, e eu adoro ir em campo, eu adoro estar ali, passando, vendo aquela energia da torcida, e eu acredito que nós temos aí, uma possibilidade de título muito grande ainda, esse ano, quem sabe títulos, é de títulos, né? E uma coisa é certa, o nosso time, ele é extremamente dependente da torcida, e a torcida tem que ser proativa, ela tem que estar ali nas horas difíceis, levantar, como ela já fez várias vezes, o eu acredito, e aquelas coisas, e isso é a prova maior, de que aquela energia que vem da torcida, ela é uma coisa mágica, que nos momentos mais difíceis, ela pega o time, e carrega nos braços, então, a gente tem que entender, que não vamos só ter momentos, até vai golear, vai passear, não é tão simples assim, e confiar no trabalho que está sendo feito, a vida não é assim, confiar no trabalho que está sendo feito, muito bem feito, na minha opinião, existem críticas, do treinador e tal, vamos dar um tempo aí, para ele também, para ter, certar esse time, exatamente, e vamos, se Deus quiser, e com fé em Deus aí, buscar mais uns títulos, esse ano aí, é isso aí, obrigado aí pelo convite, valeu, sempre uma alegria estar aqui com vocês, é demais, despede, agradecer a todos então, pela audiência, obrigado a todos, obrigado ao presidente, ao domênico, e a gente volta amanhã, amanhã uma hora, eu não vou, vai viajar esse safado, vai, 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 pra onde você vai, curtir férias, vou embora daqui, vou sumir, um abraço a todos aí, obrigado pela audiência, valeu pessoal, valeu pessoal, abraço, um abraço, um abraço,